A presidência solicita às deputadas e deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Quero saudar a todos os deputados aqui presentes com um bom dia. Por mandamento constitucional que estabelece a separação dos poderes do Estado, o poder legislativo é instrumentalizado de três funções típicas a saber legislar, fiscalizar e representar os interesses da população. O desempenho qualificado dessas funções é fundamental para a democracia e para a vitalidade do mecanismo de freios e contrapesos que estabelece o equilíbrio e o controle recíproco entre os poderes, tornando-os ao mesmo tempo independentes e harmônicos entre si. No âmbito desta Assembleia Legislativa, o escopo do direcionamento estratégico institucional, o fortalecimento das ações de fiscalização do poder legislativo, quanto à atuação do poder executivo na execução do orçamento e na implementação das políticas públicas, aparece como a primeira das prioridades de ação para o bienio 2019-2021. Motivados por essa potente diretriz, nós, parlamentares da 19ª legislatura, aprovamos, já no início deste ano, a emenda número 99, que modificou o texto da Constituição Estadual para aperfeiçoar a convocação de secretário de Estado, dirigente de entidade da administração direta e indireta, ou titular de órgão diretamente subordinado ao governador, importante mecanismo de fiscalização, esta inovação estabeleceu a periodicidade quadrimestral com o comparecimento das autoridades mencionadas perante as comissões temáticas desta Casa, para a prestação de informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. O Assembleia Fiscaliza surge como ação institucional encarregada de materializar essa nova previsão constitucional. O intento desse aperfeiçoamento da função fiscalizadora é a produção de forma estruturada e contínua de subsídios qualificados para o aprimoramento permanente das entregas de bens e serviços à população mineira. E este, certamente, é um ponto de convergência dos esforços entre os poderes legislativo e executivo, parceria que será essencial para a efetividade do mandamento constitucional. Do ponto de vista interno, é momento das comissões da Casa, entendidas como repositório das informações temáticas acerca das políticas públicas exercitarem em dimensão renovada e aperfeiçoada seu histórico papel de acompanhamento sistemático da execução das ações do poder público. Ao final dessa primeira rodada de reuniões, certamente teremos um substancial repositório de informações qualificadas sobre a execução orçamentária e a implementação das políticas públicas no primeiro quadrimestre deste ano, que contribuirá sobremaneira para a atuação tanto dos parlamentares quanto dos gestores do Executivo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. O senhor Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. A senhora Vanice Cardoso Ferreira, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. ao qual dou as boas-vindas em nome da Assembleia Legislativa de Minas e dos deputados que aqui estão presentes para esta audiência. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita pelo senhor Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que disporá de até 30 minutos prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da Deliberação da Mesa, número 2705 de 2019, na seguinte ordem. Um, presidente da reunião, dois, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, quatro, líderes por ordem de inscrição, quinto, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e deputados está sendo realizada mediante inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria de comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de cinco minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes, que deliberarão sobre as mesmas até o dia 28 de junho de 2019, as recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Passo, nesse momento, a palavra para o senhor Manuel Vitor de Mendonça Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos, para suas considerações iniciais. Bom dia, bom dia às senhoras e senhores deputados. Inicialmente, queria externar a minha satisfação de poder estar aqui com vocês hoje. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para que a gente possa construir uma nova Minas Gerais com os inputs, com as entradas de opiniões também desse seleto grupo aqui de deputados. Eu sei que é uma prática nova, mas é uma prática, do meu entendimento, de bom grado, que tomara que a gente continue fazendo daqui para frente, porque com certeza vai ajudar muito ao Executivo. Bom, como é que eu vou fazer para mudar aqui a... tem alguma projeção? Pode avançar uma, por favor. Bom, nós dividimos aqui a fala em três partes, uma parte mais de contextualização, depois nós vamos mostrar alguns resultados desse primeiro quadrimestre, e no final vou mostrar um pouco do planejamento estratégico, que a gente já iniciou e estamos numa fase ainda de consolidação, a gente espera terminar isso dentro do mês de junho ou passar um pouco aí para o mês de julho. Pode avançar? Pode avançar mais uma? Bom, esse contexto orçamentário e fiscal, ele foi mostrado aqui pelo secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, mas eu entendo que ele é importante para a gente retomar alguns pontos e depois a gente vai usá-lo aqui durante a minha fala. Então, na parte orçamentária, o déficit previsto inicialmente era de R$ 11,4 bilhões para 2019, e esse número, em função das receitas estarem superestimadas, esse número hoje está chegando na casa de R$ 15,2 bilhões. Depois, a dívida hoje é de 183% da receita, é uma dívida de R$ 107 bilhões, e na parte fiscal, nós hoje estamos com um resto a pagar de quase R$ 22 bilhões, e a parte de gastos com o pessoal representam 65% da receita corrente líquida. O resumo dessa tela é dizer assim, gastamos mais do que arrecadamos, a dívida é gigante, e existe uma forte limitação de redução de custos, tanto no pessoal ativo quanto inativo, pelas razões que todos nós conhecemos. Onde é que estão as saídas? Se a gente pensa no médio prazo, a saída é aumentar receitas. Se você tem receitas maiores do que as despesas, você começa a sanear o Estado. Só que, para isso, não dá para aumentar impostos, porque o nosso Estado e as empresas e as pessoas não aguentam mais impostos, ou impostos mais altos. Então, o caminho é novos investimentos e, através desses novos investimentos, aumentar a receita. Só que isso leva um tempo. Os investimentos que estão sendo assegurados agora, eles vão gerar resultados em pelo menos um ano, dois anos, dependendo da natureza do investimento. Então, para isso, nós precisamos de um fôlego. E o fôlego, no nosso entendimento, uma das possibilidades é a adesão ao plano de recuperação fiscal. Acho também que a questão da privatização é um ponto a ser discutido com essa Casa, pelas necessidades previstas na Constituição mineira. E essas vendas, elas podem representar uma parte desse fôlego necessário para que a gente tenha depois o aumento de receitas. Claro que a venda, o resultado da venda das estatais, eles podem trazer não só um alívio no pagamento de contribuições, tanto na parte dos inativos, quanto também para o pessoal ativo, e principalmente, e talvez, também o pagamento de dívidas altas, caras. Nós temos dívidas aqui assumidas em governos anteriores, numa condição econômica completamente diferente da atual. Então, acho que isso também é uma possibilidade, fazer com que a gente role essa dívida e aí realmente tenha, no futuro, uma relação receita-custo, mas de uma forma mais beneficiada. Pode passar, por gentileza. Bom, essas são as prioridades do governo como um todo. Vê-se claramente que o governo está focado em educação, saúde e segurança, no longo prazo, e no curto prazo, a atração de investimentos, que é o que eu mencionei antes, esse é um dos projetos ou dos programas importantes. A parte de desestatização, que eu também já falei, a parte de recuperação fiscal, que o secretário Gustavo, tenho certeza, fez um bom apanhado aqui com vocês. Pode passar. Essa é a estrutura resumida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu só quero dizer para vocês que essa secretaria é a fusão entre a SEDECTS, que é a antiga Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, a parte também, é uma parte da SESIR, da SEDINOR e da SEDIF. Então, tem partes de várias secretarias e tem todas aquelas instituições vinculadas. Então, ficou uma secretaria bastante complexa, grande, pesada, mas, por outro lado, com grande possibilidade de ajudar no desenvolvimento econômico do Estado. Eu diria que, do lado esquerdo, ali na Ciência, Tecnologia e Inovação, são práticas já bem desenvolvidas aqui no Estado. Nós recebemos uma herança muito interessante nesse aspecto, o que falta aí é uma visão mais integrada, uma visão de Estado dentro dessa questão e que é o que a gente pretende dar. Da parte de promoção de investimentos, como eu comentei anteriormente, que é o que está ali na Secretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, eu entendo que é uma das saídas importantes para a crise, mas, infelizmente, tem um tempo, um time aí para a maturação desses investimentos que virão. E as duas últimas, de desenvolvimento regional e do desenvolvimento do Norte e Nordeste, é focar nas vocações e nas potencialidades dessas regiões. Então, esse é um resumo do que nós temos na Secretaria para facilitar o bom entendimento de todos. E o nosso foco é visão integrada do desenvolvimento econômico através da própria Secretaria. Pode passar? Aqui, olhando a administração direta, nós temos um breve resumo do que temos hoje dentro da nossa estrutura. Então, nós temos 38 gestores para 381 colaboradores. A relação é de 1 para 10, é uma relação bastante boa. E 97% dos gestores já foram nomeados. Fiz questão de colocar isso, porque quando nós chegamos, tinha muito pouca gente dentro da Secretaria, tendo em vista o modelo que se utilizou de desenvolvimento econômico na gestão anterior. 64% do nosso pessoal tem pós-graduação, mestrado ou doutorado. E 54% dos cargos de gestão são ocupados por servidores efetivos ou empregados públicos. Aqui, cabe mencionar o nível e a qualificação que nós temos do nosso pessoal. Eu estou muito entusiasmado com a equipe, não só pela qualificação que existe dentro, mas também pelo nível de engajamento. É um pessoal que trabalha duro, que trabalha forte e tem nos ajudado bastante para traçar esse início de governo aí, metas claras que possam ser alcançadas na frente. Pode passar? Na administração indireta, que estão das instituições vinculadas, incluindo as estatais e também todas as autarquias, fundações, instituições em geral, nós implementamos uma redução de 61% da quantidade de conselheiros de administração das instituições vinculadas, nós saímos de 51 para 20. Nós trabalhamos basicamente com o número de conselheiros mínimo previsto em estatuto ou em legislação, de maneira que a gente fosse o mais eficiente. Eliminação de suplentes, nós entendemos que se você tem um conselho que tem sete pessoas, não faz sentido nenhum ter suplente, porque se faltar um ou dois, a mudança é perfeitamente possível de trabalhar com um número um pouco menor. Bom, então o foco foi tomada de decisão mais rápida e maior qualidade nas análises. Na parte da diretoria, também das mesmas frentes que eu mencionei, aqui são só as holds, no caso da CEMIG aqui não está contemplada as subsidiárias, assim como também não estão as subsidiárias da Codente, que são muitas, mas nós implementamos uma redução de 41% no nível de diretoria, saímos de 49 para 29, eliminamos a posição de vice-presidente das empresas, as estruturas ficaram mais horizontalizadas para permitir também uma tomada de ação mais rápida e maior qualidade. E as diretrizes para nomeação foram expertise na condução de empresas e organizações públicas, experiência em participação em conselhos de administração e um balanceamento pelo perfil e pelas competências. Então, resumidamente, no BDMG nós botamos gente com experiência em banco, Então, não tem ninguém no conselho do BDMG hoje que não tenha experiência em banco. Na Codemig e na Codente, nós privilegiamos executivos de mercado com experiência em negócios diversos, porque esse é o retrato hoje da Codemig com a Codente. E na CEMIG e na Copasa, nós priorizamos os especialistas do setor, são setores complexos, regulados, principalmente o de energia, e também conhecedores de negócios outros. Então, essa foi a composição das equipes que nós montamos. Pode passar, por gentileza. Nos resultados do primeiro quadrimestre, pode passar? O Brasil gerou 336 mil vagas formais no primeiro quadrimestre, são dados do Caged, e em Minas Gerais 56 mil vagas formais criadas. Foi o segundo estado com maior saldo de empregos no Brasil. Essa frase foi dita pelo governador, gostei dela e trouxe para cá para compartilhar com vocês. A cada seis vagas de empregos criadas nesse primeiro quadrimestre no Brasil, uma foi em Minas Gerais. Eu acho que saímos na frente e ia trabalhar para que a gente realmente consiga manter essa boa performance. Pode passar? No tocante à atração de investimentos, nós assinamos protocolos de intenções em 4,83 bilhões de reais nesses primeiros quatro meses. Se comparado com o mesmo período de 2018, que foi 352 milhões, nós tivemos um aumento de 14 vezes. A expectativa de criação de empregos foi de 3,7 mil novos empregos diretos. É claro que aí tem cadeias de segmentos de negócios diferentes, mas a gente pode estimar, multiplicar por quatro, para a gente ter aí o número dos empregos indiretos. Então, nós estamos falando aí na casa de 16 mil empregos a serem gerados com esses novos investimentos, quando implantados. E nós ainda temos uma carteira depurada, estou dizendo depurada, porque a carteira é muito maior do que esses 19 bilhões aí mencionados, mas esses são projetos que estão estruturados com plano de negócio para serem assinados protocolos em breve. Então, a gente está muito otimista e a gente entende que boa parte desses negócios poderão vir para o governo de uma forma, para dentro dos protocolos assinados, para Minas Gerais, na verdade, dentro de um período bastante curto. Nós também, houve uma confirmação do protocolo de intenção da Fiat, se é um protocolo que tinha sido assinado no governo anterior, e ele foi revalidado agora, nós estamos falando de mais 8 bilhões de reais. Na verdade, foi anunciado 8,5 bilhões, os 500 milhões é relativo à fábrica de motores, que está dentro dos 4,83 bilhões. Eu tenho recebido, comentava rapidamente agora pela manhã com alguns deputados, que nós temos recebido um número enorme de interessados em vir para Minas Gerais. Então, o que nos cabe aqui é parceria junto com o empresariado, aumentar a confiança para o empresariado que está acreditando no novo governo, dar credibilidade e, principalmente, destravar. O grande problema hoje no governo são travas. Nós temos muitos projetos parados em diversas áreas ou diversas secretarias do governo. Bom, do ponto de vista do BDMG, que também é um grande agente de desenvolvimento econômico, que trabalha muito de forma pulverizada, haja vista que nós, através do BDMG, estamos em 86% dos municípios mineiros, que representam 736. O desembolso no primeiro quadrimestre pelo BDMG foi de 373 milhões de reais, foi 13% superior ao que aconteceu em 2018. empregos estimulados na casa de 10 mil, impacto na produção mineira na casa de 434 milhões, e em ICMS, 18 milhões. Então, o BDMG cumprindo aí o seu papel nesse primeiro momento, e a gente bastante satisfeito com isso. Na parte relativa à ciência, tecnologia e inovação, nós tivemos um evento do Demo Day CID no começo do ano, em janeiro. Esse instrumento, o CID, é um grande instrumento, ele pode potencializar e acelerar startups e novas empresas aqui para o Estado. O que a gente entende é que falta uma visão integrada, e eu vou mostrar na próxima figura. Pode passar. Não vou explicar a figura como um todo, mas, basicamente, para dizer o seguinte. O modelo de ciência, tecnologia e inovação que nós estamos pensando é um modelo para o Estado, que inclui empresas, investidores e pesquisa. Na primeira parte do gráfico à esquerda, a gente está trabalhando uma parceria com a Secretaria de Educação no sentido de mexer na grade curricular, por exemplo, para permitir que a gente forme programadores no Estado. Com mais programadores aqui no Estado, nós vamos poder atrair mais empresas de tecnologia, o que já foi feito em governos anteriores, diga-se de passagem. Está aqui a Google, está aqui a Embraer, que são bons exemplos dessa natureza. Do lado direito, naquela curva ascendente, ascendente, é toda a parte que o CID pode atuar. E o que ele atuava antes era, basicamente, na parte da ideação, num estágio mais preliminar. A gente acredita que, com a atuação focada no mercado, focada em produtos e focada em desenvolver outros tipos de serviços, a gente pode ter um CID mais robusto, que vai pegar toda essa parte laranja, o creme, dessa curva em ascensão. E acho que um ponto importante também, até não ficou muito bem posicionado, mas está na parte de baixo, a FAPMIG, no nosso entendimento, tem um grande papel nesse novo pensar do sistema mineiro de inovação, que é através de investimentos, pela receita que recebe, ou que receberá, com certeza, na sua integralidade, quando tivermos com um balanço mais equilibrado, e fazendo também as pesquisas, as quais ela vem fomentando através de bolsas. Então, esse é o desenho do sistema mineiro de integração. Depois podemos passar. Na parte do desenvolvimento regional, foram feitas muitas ações, aqui estão algumas, o Circuito Mineiro de Compras Sociais, que aconteceu no Centro-Oeste e no Leste do Estado. Também tem previsão agora para ser ampliado para o Triângulo, Zona da Mata, Jequitinhonha, e outras regiões aí citadas. Na missão holandesa, nós trouxemos aqui os holandeses, depois de alguns contatos iniciais, e a ideia é prospectar novos negócios visando exportação de frutas do norte de Minas, e também café do sul de Minas, no conceito, na modalidade dos orgânicos. Então, tem um espaço legal aí, que já é um trabalho também que está sendo feito. Pode passar? Na parte do desenvolvimento regional, o artesanato, que tem uma potencialidade de muita pulverização, de muita capilaridade dentro do Estado, foram gerados aí com algumas participações em eventos, 900 mil negócios realizados, 900 mil reais em negócios realizados. Também tem a iniciativa de levar lojistas até o ponto de produção desses artesanatos. Acho que isso é bom, cria vínculo entre o lojista e o produto que compra. Então, tem iniciativas interessantes. Pode passar? Ainda no desenvolvimento regional, no IDN, nós estamos tentando, buscando, melhor dizendo, recuperar o protagonismo de Minas Gerais dentro da região da Sudene, que, aliás, não é uma missão fácil, porque os estados do Nordeste não enxergam Minas Gerais como parte da Sudene, apesar de pertencer. Então, isso tem sido um desafio. O governador esteve presente na reunião dos governadores da Sudene, acho que foi um passo importante, e nós, na secretaria, também estamos procurando participar desse plano regional de desenvolvimento do Nordeste. Inclusive, já estamos com proposições na casa de 14 milhões do Estado, para dentro do novo programa ser elaborado. Pode passar? Com relação à regularização fundiária, nós tivemos ações de apoio e assessoramento para 1.348 processos, com entrega de títulos e propriedades, na parte urbana. também tivemos, na região metropolitana, uma participação no plano de mobilidade da região metropolitana, junto com a CEINFRA, e fizemos a entrega, através da agência metropolitana, de 11 planos diretores aos municípios da região metropolitana, e tem mais sete em elaboração. E, ainda com relação à regularização fundiária, na parte do Vale do Aço, nós entregamos também 250 títulos. Então, tem aí uma série de ações importantes dentro dessa frente. Pode passar? Com relação à mineração, é uma vocação do Estado ser minerador. Acho que, por mais que a gente diversifique ou verticalize essas operações, que eu acho que são pontos importantes a serem trabalhados, o plano estadual de mineração está sendo elaborado. Também queremos investir na mineração de alto valor agregado, que é, eu citei alguns exemplos aí, o do lítio, o grafeno, o nióbio, terras raras e etc. E, principalmente, a verticalização das cadeias. Então, não adianta extrair lítio. Nós queremos extrair lítio, mas também fabricar baterias para carros elétricos aqui no Estado. A mesma coisa vale para os ímãs. Nós queremos também ter essa verticalização aqui, para não cometer o erro que cometemos no passado aí com a mineração de ferro. Pode passar? Dentro dos dois desastres terríveis que tivemos em Mariana e em Brumadinho, tem esse comitê interfederativo. Vou ser bem franco aqui, direto. Andou pouco. Nós temos no BDMG uma linha de crédito de 500 milhões da Renova, que, infelizmente, não se consegue fazê-la chegar nos pontos onde deveriam, por diversas razões, por uma burocracia grande também. E a FAPEMIG foi chamada para uma parceria com a Fundação Renova, dentro da parte de pesquisa. Essa, sim, tem chance e vem acontecendo um pouco melhor. No comitê gestor de pró Brumadinho, existe uma mudança no ponto de captação de água, que foi feita, uma coisa relativamente pequena, mas importante, e também estudos logísticos, que estão sendo feitos para tentar levar o turismo para essas regiões como uma coisa importante. O que eu acho que cabe aqui, a gente avale, principalmente, que foi responsável nos dois acidentes, precisa se reposicionar aqui no Estado, não só trazendo, efetivamente, uma contrapartida mais relevante pelo impacto que gerou na economia do Estado e na vida das pessoas aqui dentro do Estado. No nosso entendimento, nós precisamos ser ainda bem mais duros com essa relação com a Vale e garantir que isso possa trazer efeitos maiores e mais significativos para a sociedade mineira. Bom, falando um pouco aqui de algumas tarefas, nós fizemos um diagnóstico de ações críticas na Secretaria, focado em projetos, convênios, contratos, e o que a gente fez foi trabalhar, olhando, pautado pela ética, transparência e eficiência, trabalhar para rever aquilo que não estava sendo feito com essa visão. E acabamos suprimindo uma série de itens e dando uma economia de 115 milhões. O foco aí não é a economia, apesar de ter dado essa economia, o foco é realmente desenvolver convênios, contratos que sejam eficazes e que deem oportunidade de desenvolver economicamente o Estado. Bom, o último ponto é a parte do planejamento estratégico e perspectivas. Esses são os programas da Secretaria, os dois primeiros que eu mencionei anteriormente, o Programa Estadual de Desestatização, que é focado em melhoria de performance das empresas estatais e também na desestatização. O hashtag vem para Minas, que é a atração de investimentos, que esse já está bastante, vamos dizer, no dia a dia nosso. E depois tem alguns outros projetos que não serão objetos aqui da nossa fala de hoje, que infelizmente nós não estamos ainda preparados, mas os dois primeiros eu vou abrir um pouco mais em detalhe. Então, tem a diversificação da economia, ciência, tecnologia e inovação, que eu fiz um breve briefing aí de como nós estamos pensando essa área aqui para o Estado, o desenvolvimento regional e a integração de políticas de desenvolvimento econômico através do Minas mais Integra. Na parte relativa ao plano de maximização de valor da CEMIG e da Copasa, nós contratamos uma consultoria que a Boston Consulting Group, ABCG, que também trabalhou com o planejamento estratégico do Estado como um todo, foi pró-bono, eles nos ajudaram num diagnóstico dos ativos do Estado. E o que eu vou mostrar a seguir é um extrato desse diagnóstico, foi um trabalho feito em oito semanas, nós focamos em melhoria da performance das estatais, melhoria da cobertura da qualidade dos serviços para o cidadão e privatização. Antes de até entrar no detalhe, queria fazer ainda mais um comentário, eu não estou aqui falando em nome da CEMIG nem da Copasa, com cuidado, porque são empresas de capital aberto, todos esses dados que vão ser apresentados aqui são dados públicos, não foram fornecidos por essas empresas. Bom, aqui é um gráfico que mostra o valor da CEMIG, o comparativo entre o valor contábil e de mercado de 2014 a 2018. Em 2014, a CEMIG valia 16,8 bilhões de reais e o valor contábil era de 11 bilhões. Depois, entre 15 e 17, essa coisa se inverteu. O valor contábil ficou maior do que o valor de mercado, significa que a empresa em função da performance e da grave crise que nós passamos também nesses últimos anos, perdeu muito valor. Em 2018, houve uma recuperação do seu valor, foi parar em 18,6 bilhões contra 15 contábil. Mas aqui é importante mencionar que o valor contábil é referência do terceiro trimestre do ano passado e o valor de mercado de 18,6 é referência de 30 de novembro, pós-eleição. Eu vou mostrar depois na outra slide, que é uma parte, vamos dizer assim, é uma parte importante, tem uma parte importante em função do novo governo e da expectativa de mudanças com o novo governo. Pode passar? Esse gráfico mostra o valor de mercado que está na primeira barra à esquerda de 21 bilhões, a base aí é fevereiro de 2019, antes das eleições valia 10,4 a CEMIC e depois das eleições passou a valer 21, ou seja, o efeito do novo governo incrementou o valor das ações da CEMIC em 10,7 bilhões de reais. É claro que isso é um primeiro impacto no valor, vai caber agora a nós, em função do trabalho a ser implementado, segurar esse ganho que aconteceu. Mas, mais do que isso, nós entendemos que a CEMIC é uma empresa que pode chegar com o valor em 36 bilhões de reais, que é o gráfico à direita, e aí tem dividido em duas grandes contas. A primeira é de melhoria de performance, que pode trabalhar entre 3,7 e 8 bilhões, de uma forma mais moderada, 3,7 bilhões, de uma forma mais agressiva, até 8 bilhões, e as outras contribuições são referentes a vendas das empresas estatais, ou que não tenham uma boa performance, as empresas subsidiárias da CEMIC, ou que não tenham uma boa performance, ou que, através da saída do portfólio da CEMIC, possam gerar ainda mais valor na holding CEMIC. Então, esse é um pouco do raciocínio que a gente está montando dentro dessa empresa. Pode passar. Isso aqui foi como o trabalho foi realizado, que pode parecer assim, de onde é que vocês tiraram os 36 bilhões, não foi nenhum coelho que nós tiramos dentro da cartola. O que se fez foi comparar a CEMIC com as outras empresas do setor elétrico no país. Eu não vou explicar esse gráfico, mas quero apenas mencionar o seguinte, onde está verde, escuro, são as empresas que têm melhor posicionamento para os diversos aspectos da empresa, como perdas, ou margem de EBIT, que é uma boa forma de medir performance. E esse lilás são as empresas com a menor performance. Então, a CEMIC, a gente consegue observar que não tem nenhum verde escuro e tem na parte de perdas e na parte de margem de EBIT, uma performance muito aquém dos seus pares. Então, o que foi feito foi, se nós estivéssemos numa melhor posição, que valor nós teríamos com essa empresa. Então, foi um estudo técnico depurado, bastante profundo para garantir isso. Então, hoje, a CEMIC tem 12,9 de margem de EBIT, que permite comparar empresas grandes com empresas pequenas entre as menores margens das empresas elétricas aí no Brasil. Pode passar? Bom, aqui, eu preparei uma parte de relativa à geração de energia. Eu vou pular e, se precisar, nós voltamos depois. Aí, então, uma parte um pouquinho mais técnica, eu quero entrar na Copasa. Na Copasa, nós fizemos o mesmo trabalho, a empresa valia 4,9 antes das eleições, depois, em 15 de março, nós apuramos um valor de 7,9, fruto do valor das ações do mercado e é uma empresa que pode valer quase 14 bilhões. Da mesma forma, melhoria de performance e preparando para a venda também. Pode passar? Fizemos o mesmo comparativo com outras empresas do setor, só que aqui, preferencialmente, não, prioritariamente empresas públicas, que são a maioria na área de saneamento e entendo que tem muito espaço aí também para crescimento que justifica aqueles 13,7 bilhões. Só, por exemplo, ficar na parte de perdas na distribuição de água, a Copasa está entre as maiores perdas, a cada 10 litros de água produzida, nós perdemos 4 litros, é o que está aí colocado nesse gráfico. E na parte de, não está muito bom de ler, mas na parte de esgoto, água e esgoto, eu quero me deter um pouquinho ali na parte de esgoto, da esquerda para a direita, nós temos Alemanha, França, Estados Unidos, países chamados desenvolvidos, que hoje praticamente atendem com água e esgoto a totalidade da sua população. Nós hoje atendemos no Brasil 54% de esgoto para a população brasileira. Se compararmos com o Chile, por exemplo, que é a terceira, é a quarta barra ali depois dos Estados Unidos, nós temos uma diferença de 35 pontos percentuais, ou seja, no Chile tem 89% da população atendida com esgoto. E tem comparativo com outros países também, chamados países em desenvolvimento, que estão bem superiores à nossa também. Pode passar? Aqui eu trouxe uma comparativa mais específica com o Chile. Então, o Brasil tem 94% de empresas estatais e tem 50% da população atendida com saneamento básico. E o Chile tem 94% das empresas privadas com 99%. Ou seja, nós entendemos que o caminho da privatização é um caminho que vai permitir um melhor atendimento à população. E a gente sabe que esgoto, principalmente, é melhor saúde para a população e menores gastos também com essa área de saúde. Pode passar? Pode passar? Volta um, por gentileza. Esse. Eu vou voltar aqui também. Aqui eu trouxe um exemplo da Gasmig. Hoje nós temos na Gasmig um fornecimento de 77% de consumo de gás para a indústria, tem 37% de GNV para gás automotivo e 0,59% no residencial. Acho que na geração de energia 13%. Acho que aqui tem um espaço enorme que é a parte do desenvolvimento do gás veicular para automotivo e também um atendimento à residência. Só que demandam muitos investimentos que hoje a Gasmig não consegue fazê-lo. Como o Beline que esteve aqui com vocês explicou, a necessidade de investimentos hoje na Gasmig como um todo que inclui a Gasmig é de 21 bilhões de reais para os próximos anos e a geração de caixa será apenas de 6 bilhões. ou seja, nós não teremos dinheiro suficiente para poder investir nessas frentes todas e a gente entende que o caminho da iniciativa privada mesmo que parcialmente no caso da Gasmig seja um caminho a ser trilhado. Embaixo eu coloquei o preço do gás que eu acho que ajuda bastante para a gente entender que é outro benefício que a população pode ter. no industrial é o segundo mais caro entre as 18 companhias do país na parte do GNV nós somos o sexto mais caro e por aí vai. Não diferente na parte de energia elétrica o preço da tarifa da CEMIG é o mais caro entre 30 companhias da região sudeste. nós hoje temos uma tarifa realmente alta eu acho que com a privatização tenho certeza disso nós vamos ter um nível de eficiência maior e vamos poder ter uma empresa mais focada em atender melhor também aos seus consumidores. Eu acho antes de passar esse último ponto eu acho importante também a gente dizer que a CEMIG assim como a Copasa e outras empresas estatais eu particularmente acho quase um próximo do absurdo que a cada quatro anos independente da ideologia de qual partido que assuma que a cada quatro anos você troque todo o conselho e toda a diretoria dessas empresas. É uma coisa fora da realidade empresarial dificilmente você consegue resultados no longo prazo dessa forma. Queria voltar só um slide antes. Esse gráfico compara o uso do gás no setor automativo em Minas Gerais e na Bahia são as duas linhas que estão próximas do zero e São Paulo é a linha amarela e o Rio de Janeiro é a linha mais escura que está mais acima. Mostra claramente que o consumo é muito maior no GNV no Rio de Janeiro e em São Paulo diga-se de passagem as quatro empresas que operam nesses dois estados três são privadas e apenas uma é capital misto Petrobras e uma empresa privada. Podemos avançar. O último slide são os projetos que a gente está trabalhando hoje dentro da secretaria para dar suporte aos programas mencionados anteriormente esses aqui são de atração de investimentos o primeiro deles é o Minas Amiga do Investidor nós estamos trabalhando uma série de ações aqui dentro eu queria apenas mencionar uma nossa ideia é desenvolver uma app que o investidor que entre com o pleito de um investimento aqui no estado ele vai entrar dentro de um aplicativo vai receber o prazo que ele vai passar para o licenciamento ambiental para negociação de benefício fiscal para ligação da CEMIG ou para tratativas outras dentro do estado nós vamos dar transparência total para que ele possa acompanhar e nos cobrar diretamente naquilo que a gente se comprometeu e não fez é inovador mas a gente vai trabalhar forte nesse sentido no sol de minas é o projeto de energia solar no norte de minas não que não possa ser feito nas outras partes do estado será feito mas nós queremos dar uma ênfase bastante grande no norte de minas em função do índice solarimétrico principalmente da geração distribuída e também nos benefícios que o que o banco do nordeste oferece para essa região do estado nós não queremos que aconteça o que aconteceu com a energia eólica se você hoje pensar que o Brasil lá atrás quando a energia eólica partiu tinha menos de 1% de participação na matriz energética hoje tem 14% e o nordeste tem 44% na sua matriz energética a gente observa claramente que a energia eólica foi para o nordeste e não ficou em minas gerais da forma que a gente gostaria na solar que a gente espera que saia de 0,5% da matriz energética brasileira para 10% a gente quer ter uma participação mais relevante do estado o outro projeto é o hashtag onda verde aí nós queremos trabalhar a questão da biomassa macaúbas tem projetos bem interessantes que podem ser aumentar o valor valor agregado de iniciativas aqui dentro do estado o desenvolvimento de minerais de alto valor agregado que eu já mencionei na parte relativa a conexão ásia é um projeto onde nós queremos vender ainda mais produtos nossos na Ásia produtos do estado de Minas Gerais a gente quer ajudar o empresariado a fazer isso e vamos nos estruturar nesse sentido e a expansão do gás natural por último nós estamos com uma expectativa muito grande que o governo federal realmente implemente o plano de quebra do monopólio da saída do gás das plataformas de petróleo para os city gates que são as distribuições do gás para o restante do país se isso acontecer e o preço cair do patamar de 12 a 13 dólares por normal metro cúbico aqui no país para um patamar de 4 a 4,5 que é o que se espera nós vamos ter uma forte reindustrialização no estado de Minas Gerais pelo menos tem essa crença e acho que nós vamos ter aí grandes oportunidades e não podemos perdê-la então por isso estamos elencando esse projeto também como um projeto a ser trabalhado bom o que eu tinha para apresentar é isso eu vou ficar sigo à disposição aqui de todos para responder perguntas para o debate e também para receber contribuições tendo em vista que nós ainda estamos elaborando o nosso planejamento estratégico muito obrigado é isso por enquanto muito obrigado secretário pela sua exposição muito clara e importante para a Assembleia Legislativa de Minas neste momento a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos que disporão de até 5 minutos para suas interpelações após essa interpelação a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la eu tenho a preferência para fazer a pergunta por estar presidindo neste momento essa mesa e gostaria aqui secretário de dizer da importância que são essas audiências que estão sendo feitas pela Assembleia Legislativa quero aqui parabenizar a Assembleia aos deputados e também o nosso presidente Agostinho Patrus e gostaria de fazer a leitura porque eu também não tenho muito tempo são apenas 5 minutos eu fui autora do projeto de lei 616 de 2015 que dispõe sobre a política estadual de diversificação produtiva dos municípios mineradores o referido projeto de lei foi votado nesta casa e depois sancionado originando a lei 22.381 de 5 de 12 de 2016 inclusive alterando a lei 16.296 de 1º de agosto de 2006 que dispõe sobre os arranjos produtivos locais eu vou fazer a leitura da justificação do projeto bem rápida que Minas é um estado com forte presença da mineração atividade que influencia sua identidade cultura e seu perfil econômico é sabido que a mineração embora possa desde que bem explorada produzir riqueza e desenvolvimento econômico e social e é uma atividade finita data dada a natureza não renovável dos recursos minerais assim é importante que os municípios se preparem para o encerramento das atividades minerárias evitando sua decadência após o fechamento das minas uma das medidas mais importantes para essa preparação é o apoio à diversificação produtiva nos termos estabelecidos pelo artigo 252 da carta mineira segundo o qual o estado assistirá de modo especial o município que se desenvolva em torno de atividade mineradora tendo em vista a diversificação de sua economia e a garantia de permanência de seu desenvolvimento socioeconômico para assegurar o cumprimento de tais finalidades a constituição de minas foi além prevendo a criação do fundo de exaustão e assistência aos municípios mineradores embora as medidas legislativas não substituam a necessidade de ações concretas para a diversificação produtiva dos municípios mineradores elas constituem uma referência importante para nortear as discussões e os diferentes segmentos voltados para o desenvolvimento econômico e social das diversas regiões de minas a diversificação da atividade produtiva dos municípios mineradores foi ainda indicada como proposta prioritária no seminário legislativo minas de minas promovido nesta casa como ampla participação da sociedade considerando que a maioria dos municípios do estado tem capacidade institucional limitada torna-se importante que o governo estadual apoie a diversificação produtiva este é o objetivo deste projeto de lei que busca instituir política com esse fim trata-se de uma política que pode favorecer a atuação conjunta do setor produtivo da sociedade e do estado nas três instâncias federativas buscando perenizar e impulsionar o desenvolvimento dos municípios mineradores trata-se portanto de uma típica ação de economia de política econômica que pretende produzir impactos positivos em termos de redução da dependência de municípios e regiões em relação a única atividade econômica a extrativa mineral induzindo ao cumprimento do ordenamento constitucional estadual relativo a política de assistência financeira aos municípios mineradores com o escopo de diversificar as suas atividades eu gostaria de indagar ao secretário se o secretário tem conhecimento da lei porque essa lei é de 2015 tivemos fazendo um empenho para que ela pudesse ser sancionada mas agora nesse momento é necessário aplicar essa lei diante dos sofrimentos que os municípios estão vivendo com o rompimento das barragens e outros municípios que estão propensos a romper outras barragens há uma previsão para a sua regulamentação visando auxiliar os municípios mineradores com cursos profissionalizantes e ou apoio de novos empreendimentos para socorrer as populações que já se encontram desamparadas e para as dos outros municípios mineradores que infelizmente não foram atingidos por essa tragédia deputada Rosângela muito obrigado pela pergunta sem dúvida de extrema relevância eu quando mostrei os seis programas que compõem o nosso planejamento estratégico eu depois fiz a abertura da parte relativa a atração de investimentos e a diversificação aliás a melhoria de performance e desestatização eu passei muito rapidamente no que nós estamos chamando minas mais gerais que é especificamente a diversificação da economia só que nós não estamos com esse com esse projeto ainda totalmente desenvolvido trabalhado ao longo desse tempo então dos seis projetos que nós estamos trabalhando na na secretaria um deles é o de diversificação da economia a gente entende essa importância desse desse tema e de um trabalho organizado nesse sentido o senhor perguntou se eu tinha conhecimento da lei eu sou muito franco em dizer que não tinha até porque a minha experiência política é pequena de pouco tempo mas eu tenho certeza que na minha equipe as pessoas que estavam que estão trabalhando com essa com essa frente eu conheci eu conheci a lei já bom com relação a parte de diversificação o que a gente dá para lembrar que nos arranjos produtivos locais mencionados pela senhora nós hoje já temos 48 polos e faz parte do nosso projeto nosso programa aumentar o número de arranjos produtivos locais de acordo com as vocações das regiões o que nós mencionamos anteriormente no caso específico um exemplo apenas para citar o polo metal mecânico na região do vale do aço que é um arranjo já de algum desenvolvido há mais tempo que também funciona eu tenho alguns outros arranjos que podem ilustrar desenvolvidos anteriormente então tem os polos de ciência tecnologia inovação biotecnologia eletrônica em santa rita biotecnologia em viçosa aliás santa rita temos sido bastante procurado procurados para poder incrementar ainda mais tem fruticultura no jaiba mencionei aqui o pessoal do grupo dos holandeses tiveram lá recentemente a parte de gemas e joias em valadares e também em nova lima tchau flotone e outros arranjos produtivos como ardosa em papagai estou pegando apenas alguns aqui calçados e bolsas em bh em uberaba e por aí vai então nós temos até o momento aí desenvolvida talvez na próxima vinda nossa que a gente possa discorrer mais detalhes sobre a relação a diversificação da economia agora cabe também mencionar deputada que a mineração já perdeu a sua o seu vamos dizer assim a sua representatividade na economia aqui de minas gerais isso é um fato se a gente pegar a participação do setor mineral na na indústria mineira no PIB da indústria aliás no PIB mineiro como no PIB mineiro não no PIB da indústria mineira a mineração já foi seis entre seis e seis e meio por cento no período de 2011 a 2013 em 2016 foi dois e cinquenta e cinco então nós temos sim que fazer esse trabalho de diversificação porque essa situação tende a se agravar para frente na minha maneira de ver principalmente nas regiões dos municípios mineradores e infelizmente isso vem acompanhado com perda de emprego também então os empregos que em 2012 e 13 da mineração eram na casa de 58 mil empregos em 2017 fecharam com 49 mil empregos então tem uma perda expressiva também e naturalmente tem também perda em arrecadação que preocupa então é um trabalho a ser construído e nós vamos fazê-lo muito obrigado secretário pela resposta eu gostaria só aqui de mencionar que segundo a análise da taxa da CEFEM aplicada para esses investimentos hoje praticamente não existem secretário então eu gostaria de deixar uma sugestão aí para que o estado possa aplicar desses recursos da CEFEM no investimento da diversificação produtiva nesse momento eu passo a palavra ao deputado Gil Pereira para que faça a pergunta bom dia presidente Rosângela sua pessoa quero cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes saudar o secretário Vitor de Mendonça parabenizar pelo seu trabalho pela clareza aqui da exposição também a sua equipe secretário eu já sou conhecido aqui como a questão das energias renováveis principalmente a solar Rosane colocou muito bem a questão da mineração então nós temos que trocar a mineração por energias renováveis e esse potencial se eu já tenho conhecimento lá do Norte Minas também se eu tenho conhecimento da questão das linhas de transmissão e também a questão do reforço da subestação que nós precisamos nós temos esse potencial enorme no Norte Minas temos o privilégio de estar na região Sudeste e como o senhor muito bem falou nós fazemos parte da área mineira da Sudene só que o Nordeste os novos estados da federação do Nordeste não nos reconhece como nordestinos também então nós ficamos naquele impasse nós somos do Nordeste não temos aquela força do Nordeste e somos do Sudeste e aqui em Minas nós falamos as pessoas do Sul do Triângulo da região central falam que nós somos muito bem atendidos pela região do Nordeste e o que não acontece então é brincadeira à parte mas nós queremos realmente falar com o senhor que a lei que nós fizemos aqui em 2016 2015 resultou um investimento pesado no Norte Minas na questão da energia fototaica até 5 mega é isento do ICMS e já pedimos ao governador ao senhor ao secretário Gustavo ao secretário Otto que envie logo também essa lei para beneficiar o setor de biomassa biogás e eólica já que no biomassa por exemplo o nosso Antônio Casarante sabe que não só o Norte Minas mas o sul de Minas também nós temos mais de um milhão de hectares plantado de eucalipso então essa energia ela pode ser consumida durante os 365 dias do ano com um fator de capacidade de 80% o que seria também para poder completar tanto a eólica quanto a biomassa na noite no período da noite nós temos realmente a Sudene temos o Banco do Nordeste e precisamos destravar e dar celeridade a presença do governador na reunião do Sudene foi muito importante é sempre importante a presença do senhor e dele na região do Sudene porque eles são muito organizados e realmente para a região Sudeste nessa 168 municípios da área da Sudene que é maior eu gosto de frisar sempre a área territorial da área da Sudene é maior do que o estado do Sergipe João Alagoas Pernambuco Paraíba juntos nós somos maiores que quatro estados da federação presidente de Rosângela então é uma área territorial muito extensa agora mesmo Sergipe a questão do gás lá eu estava lendo a revista Exame ontem 50% do gás produzido no Brasil vai ser de Sergipe um estado que é três vezes maior do que a cidade área territorial que a cidade de Januária ou Buritizeiro então realmente com apenas 75 municípios então nós precisamos dar esse enfoque também da energia solar outra coisa que eu quero enfatizar aqui secretário e perguntar ao senhor a questão do trem de Unaí Pirapora também nós temos essa vasta área para produção e a Vale infelizmente não deu essa contribuição ainda e nós esperamos que nesse pacote que Minas tem direito possa incluir também o trem de Unaí a Pirapora e a questão só para finalizar eu gostaria de perguntar o governador do Rio Grande do Sul falou com o ministro Paulo Guedes que o Banisul que poderia entrar 10 bilhões no caixa que ele não vai privatizar de forma nenhuma aí eu pergunto para o senhor a questão da da Semig se vale a pena privatizar a Semig toda ou só os ativos que possa realmente entrar o dinheiro de caixa na Semig e por vir de consequência no Estado de Minas Gerais da mesma forma a pergunta vale para a Codemig e também para a Copasa em relação às privatizações quero encerrar as minhas palavras parabenizando o trabalho de vossa excelência e também de toda sua equipe espero que Minas Gerais possa realmente agregar empregos igual já está sendo agregado e com o trabalho do senhor a gente possa multiplicar esses empregos principalmente na região norte de Minas que é a região que eu represento muito obrigado muito obrigado deputado Gil Pereira com relação às energias renováveis eu passei rapidamente na na minha fala ali eu acabei não mencionando mas o estudo que foi feito a quatro mãos o governo com a BCG que eu comentei anteriormente mostra claramente os potenciais de desenvolvimento de energia para o Brasil como um todo mas particularmente também para Minas Gerais então se a gente pegar as grandes hidrelétricas hoje representam 98 giga e em 2027 foi a referência que pegamos aqui ou 2022 tem os dois números representa um potencial de incremento de 5 de 5 megas ou seja pequeno porque haja visto os exemplos anteriores de Belo Monte Geral Santo Antônio foram projetos extremamente complexos de serem executados com problemas dos mais diversos desde o licenciamento até a implementação e com estruturas complexas de empresas também para a implementação além de ter um capex extremamente elevado que nos tiraria através da CEMIG dessa condição de desenvolvimento se a gente pegar por outro lado a parte de energia solar centralizada hoje representa 1,9 giga no Brasil representará em 2027 quase 9 gigas eu não sei se aquele é o primeiro ali pode passar pode passar para o outro então se você pegar a solar centralizada que hoje representa 1,9 giga em 2022 a gente imagina que a gente espera que esse número pode chegar a 3,6 e depois em 2027 a 8,6 giga e a solar distribuída que é a última que hoje representa 0,6 giga pode chegar a 5 gigas em 2022 e chegar a 10 gigas em 2027 ou seja o potencial da energia solar de crescimento é de 16 gigas comparado com as energias hidrelétricas que eu mencionei antes de 5 mostra claramente onde a gente deve colocar as nossas atenções não só no norte de Minas como eu mencionei mas também no triângulo na região dos vales e em toda outra região em todas as outras regiões do estado que tem índice solarimétrico que consiga nos atender e é muito mais simples e está muito mais na mão do domínio também da Semig em condição de crescer aí então essa é a primeira parte da resposta eu acho que a lei de sua autoria deputado ela foi extremamente importante principalmente na questão da solar distribuída conforme a gente já viu com relação a questão da Sudene o governador esteve presente eu tentei na semana passada junto junto com com não com o Nilson tentamos ir a Fortaleza infelizmente o voo foi cancelado aqui não consegui ir mas vou na próxima reunião que é onde vamos fechar faço questão e acho que é importante a gente estar junto para defender a posição de Minas Gerais que nós também somos nordestinos quando a gente olha na região do norte do estado eu com esse biotipo meio alemão aqui falar que sou nordestino fica meio esquisito mas eu morei 15 anos no nordeste tenho dois filhos nascidos em Recife que eu tenho muito orgulho disso bom com relação ao trem Unaí-Pirapora eu não tenho resposta deputado vou ter que investigar isso pois é nós vamos ter que investigar um pouco mais mas fica a lembrança está bem colocada aqui nós vamos trabalhar o tema e posteriormente lhe respondo com relação a privatização esse é um tema complexo a gente sabe que nós estamos apenas em inícios de conversa para isso o que está muito claro para a nossa cabeça é não faremos nada que a gente não tenha uma boa abertura de negociação aqui na Assembleia nós sabemos de o quanto é importante essa negociação junto aqui com a Assembleia entendemos entendemos muito bem as limitações que existem hoje dentro da legislação da Constituição mineira e a gente sabe que isso aí terá que ser feito construindo a várias mãos com muitas discussões aqui agora oportunidades existem na Semig por exemplo existem muitas empresas que hoje não performam da maneira adequada então essas empresas nós temos que vendê-las na verdade quem vai vender é a Semig que são empresas que não performam adequadamente e que vão melhorar o valor da Semig então eu posso citar aqui o exemplo da Light eu passei muito rapidamente naquele slide anterior mas a Light talvez tenha uma das piores performances das empresas de concessionárias de energia aí no país então opções como a Light e outras com certeza terão a Semig também tem empresas que não fazem parte do setor do setor elétrico tem empresas de prestação de serviço na área de implementação de software para outras empresas não faz sentido nenhum é um desvio de foco nesse sentido então essas empresas a gente como acionista controlador pode apenas pedir a diretoria e ao conselho para que analise e faça a venda dessas empresas no sentido de melhorar a holding Semig e eu espero pessoalmente que a gente chegue num bom entendimento e possa fazer aqui uma venda parcial ou total dos ativos da Semig e Holding mas muitas oportunidades ainda existem muitas discussões serão feitas e eu acho que é bem nesse sentido com relação a Copasa nós não temos subsidiárias essas possibilidades não existem mas seguramente será a mais complicada para a privatização porque tem a questão dos municípios tem a questão das concessões de saneamento que estão nesse âmbito municipal você vai fazer uma discussão muito ampla e nós estamos conscientes de que essa discussão precisa ocorrer e o ideal é que a gente leve a iniciativa privada para obter os benefícios que eu mencionei aqui pelo menos parte deles mas será discutido amplamente aqui na Assembleia e com relação a Codemig aí nós temos duas empresas dentro de uma nós temos a Codemig que recebe os dividendos que vem da parceria com a CBMM e a Codeng que tem centenas de negócios dentro da Codeng eu tenho um desvio de função da Codeng de uma forma muito importante nós vamos ter que trabalhar bastante bem isso para garantir que o Estado aplique adequadamente o dinheiro tão carente de hoje nessas finalidades ou levar para a educação saúde e segurança que é o que efetivamente a gente precisa dizer que são as prioridades macro do Estado então é isso muito obrigado muito obrigado secretário eu tenho outros deputados aqui para fazer as perguntas gostaria de gentilmente solicitar o secretário aqui para nós podermos eu sei que é muito amplo as perguntas mas nós precisamos de nos ter aí um limite de cinco minutos para tentarmos aí passar também as outras indagações aos deputados e pedir também aos deputados que nós possamos aí nos ter disciplina no tempo para que nós consigamos aqui desempenhar bem o nosso trabalho com a palavra o deputado Tiago Cota obrigado presidente lhe cumprimento e na sua pessoa cumprimento todos os deputados dessa casa aqui presentes Rojanzela Reis cumprimentar todos os funcionários presentes do governo do estado na pessoa do nosso secretário Manuel Vitor fazer um destaque aqui presidente vejo na galeria o presidente da GASMIG Pedro Magalhães e o cumprimento também secretário poderia aqui falar sobre desburocalização reforma tributária são temas pertinentes à nossa comissão de desenvolvimento econômico mas eu não poderia também ao mesmo tempo deixar de focar em um tema que é gravíssimo e muito importante para Minas para o Brasil sobretudo para a região mineradora do nosso quadrilátero ferrífero Mariana Ouro Preto e há três anos e meio atrás eu lembro bem da tragédia de Mariana que muitos muitos falavam da diversificação da economia mineira da diversificação das cidades mineradoras aqui esse tema foi discutido pela nossa presidente Rosângela Reis portanto eu irei só complementar esta temática porque eu entendo secretário que diversificação também não é substituição muitas pessoas falavam isso lá em Mariana agora nós temos que focar 100% da nossa energia para outras áreas passou passaram-se três anos e meio Mariana tem hoje na sua arrecadação 1% referente ao turismo ah mas é difícil e é demorado você conseguir fazer essa implementação da diversificação eu concordo e acho que ela é fundamental presidente Rosângela Reis acho que ela é fundamental mas nós temos que diversificá-la mas buscar também avançar na mineração avançar no que se diz respeito a esse setor que é importante para várias e várias cidades aqui eu digo até como um exemplo de uma cidade vizinha de Mariana que também tem na mineração seu berço econômico que é Ouro Preto a cidade talvez mais conhecida de Minas Gerais mais turística de Minas Gerais Ouro Preto meu amigo Virgílio o turismo representa apenas 1,5% da sua arrecadação então é uma situação complicada e delicada eu aqui sempre digo quando posso secretário que mineração é fundamental mas nós queremos uma boa mineração mineração sustentável mineração segura nós aqui não compartilhamos do mal feito nós não queremos uma mineração irresponsável portanto nós queremos mais regras nós queremos uma maior fiscalização nós queremos um maior envolvimento do Estado e para deixar aqui alguns dados importantes no que diz respeito ao fato do que ocorreu em Mariana da tragédia de Mariana hoje no nosso município 30% dos cidadãos marianenses estão desempregados o dado no Brasil é 12, 13% hoje depois de 3 anos e meio da tragédia de Mariana nós não temos o tempo integral nas escolas e era a primeira cidade de Minas Gerais a implantar o tempo integral secretário porque tínhamos uma arrecadação razoável hoje secretário o calendário cultural de Mariana é uma tragédia uma falência e Mariana era uma cidade pujante no seu calendário cultural hoje secretário a saúde de Mariana está em calamidade total porque todos aqueles que trabalhavam na mineração direta ou indiretamente com as suas empreiteiras com as suas prestadoras de serviços tinha plano de saúde e hoje lá nos hospitais em Mariana em Ouro Preto 80% daquele público está desempregado e está no SUS infelizmente também secretário poderia citar segurança tanto os outros mas infelizmente também não vou deixar aqui de ressaltar que a Fundação Renova e a deputada Bi tantos outros sabem do que estou falando a Fundação Renova foi criada para solucionar boa parte desses problemas nas compensações ambientais mas também sociais e isso diz respeito ao desenvolvimento econômico da nossa região mas a Fundação Renova tem vários indícios de corrupção de desvio de recursos a Fundação Renova secretária já gastou 6 bilhões e isso são dados dela mesmo não são dados nossos e não tem uma casa construída em Mariana e essa casa não pode ser omissa a isso por isso eu acho que é um momento oportuno do secretário discorrer um pouco mais profundamente sobre esse tema que é tão importante para os marianenses para os mineiros e para o Brasil sem sombra de dúvidas Obrigado deputado Tiago Cota inicialmente eu vou pedir desculpa a presidente Rosângela pela ter passado o tempo na resposta anterior realmente me atentei aqui ao relógio mas vamos mantê-lo agora para frente bom eu acho que a questão da mineração ela ela realmente precisa ser vista da forma como o senhor colocou nós não podemos olhar a mineração apenas como uma substituição eu acho que a mineração ela pode passar também pela verticalização o que não ocorreu antes eu citei para aqueles minerais mais de maior valor agregado como o lítio nióbio e outros que acabam sendo processados aqui dentro do estado e isso agrega muito valor agora também pode passar pela diversificação das regiões então eu acho que é um pouco é um pouco de tudo no fundo não tem uma regra que a gente simplesmente saia completamente da mineração ou fique completamente na mineração do jeito que ela que ela se configura hoje eu acho que nós vamos ter que ter inteligência aí para fazer um pouco de tudo por outro lado eu que trabalhei na mineração por alguns anos e sei que é possível é possível fazer uma mineração segura e sustentável a empresa que eu trabalhei anteriormente lavra ainda numa área bastante vamos dizer sensível dentro do estado e tem acordos firmados aqui na casa foram firmados com a assembleia e com o ministério público que são vigentes até hoje então é possível sim que seja feito da forma segura e da forma sustentável eu acho que especificamente no caso de Mariana que o senhor colocou eu sou defensor do retorno da Samar quero aqui deixar de forma bastante clara sou defensor do retorno da Samar que eu acho que a empresa e a população de Mariana não pode pagar o preço pela gestão que errou no passado é um ativo importante é uma empresa que lá atrás no passado quando nós entramos no segmento de mineração fomos aprender com a Samar que tinha uma performance diferenciada em mineração dentro do estado então eu acho que o retorno de forma segura de forma sustentável e atendendo a legislação dentro das questões de depósito de rejeitos né e da forma correta como prega a lei hoje eu acho porque não voltar a Samar devemos voltar a Samar que eu acho que será muito importante para o município mas que com certeza vão se beneficiar disso muito obrigada secretário e passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira secretário bom dia bom dia a nossa presidenta aqui ordenando os trabalhos deputada Rosângela bom dia aos colegas parlamentares secretário algumas questões eu trago aqui uma tarefa também por ser membro da comissão de educação e portanto e portanto eu vou focar um pouco as minhas questões nessa nesse eixo mas antes me permita perguntar semig copasa gasmig são temas particularmente importantes para o grupo social que me elegeu e que me trouxe até a assembleia legislativa no sentido da função da semig gasmig da copasa enquanto empresas públicas e não privatizadas se eu teria um panorama do que que significou a perda das quatro usinas que nós tivemos no último período que foi Miranda São Simão Jaguara e Volta Grande eu participei dessa luta contra contra essa situação onde nós perdemos e acho que é importante fazer um balanço de mais longo prazo e não de curto prazo a próxima questão ainda dentro do que a deputada Rosângela Reis trouxe e eu não acho que valeria a pena nós nos dedicarmos mais ou agora ou talvez o nosso próximo assembleia fiscaliza mas exatamente o que o Estado tem pensado para fomentar a diversificação produtiva da economia em Minas Gerais considerando essa nossa dependência da produção de commodities como acontece com o minério de ferro e aí eu faço essa pergunta porque eu quero linká-la com o papel estratégico dessa diversificação econômica com o papel da nossa FAPMIG nós na comissão de educação já debatemos várias vezes a situação da FAPMIG já temos uma frente parlamentar em defesa da ciência pesquisa e tecnologia então eu perguntaria quais as estratégias do governo do Estado para o aproveitamento da ampla sólida e capacitada base acadêmica universitária e da pesquisa do Estado para a criação de oportunidade de diversificação da economia mineira pergunto ainda quais medidas o governo do Estado pensa em desenvolver para promover o papel da FAPMIG nessa estratégia o que o governo está pensando em termos de fomento a pesquisa ciência tecnologia e inovação para potencializar inclusive essa diversificação e sofisticação da economia mineira mas pergunto isso secretário tendo o Estado como um protagonista eu acompanhei atentamente a apresentação a apresentação ela tem um eixo que por óbvio é esse mesmo porque é a base e é o programa de governo do Zema de parceria com a iniciativa privada de desestatização de fomento para que a iniciativa privada atue eu perguntaria no inverso no protagonismo do Estado que se pretende fazer para potencializar esse papel da FAPMIG os relatórios tanto apontados pela sua secretaria quanto os produzidos pela Assembleia Fiscaliza demonstram que várias questões relacionadas à FAPMIG eu não vou mencionar todas em função do tempo mas várias questões estão com aquela carinha de atenção que vocês colocaram nos relatórios significa que não está bom significa que vários programas relacionados ao desenvolvimento da pesquisa neste primeiro quadrimestre o governo não potencializou não fez a execução financeira eu os tenho aqui caso o senhor precise identificá-los mas tanto na atividade no relatório da Assembleia quanto no relatório produzido pela sua secretaria apontam isso aquilo que era preciso estar investindo para a produção de pesquisa está aqui com ponto de interrogação para finalizar nos meus 30 segundos eu gostaria se o senhor se dentro do projeto de diversificação do desenvolvimento econômico se o estado pensa políticas na promoção da agricultura familiar que é um setor também que eu tenho importante representação eu não vi nos relatórios qual foi a execução até o momento em relação a 1% da recente corrente líquida que o estado constitucionalmente é obrigado a repassar para a FAPEMIG o quanto foi executado até esse momento obrigado deputado agradecemos aí a deputada por 5 minutos e agora passo a palavra ao secretário para suas respostas agradeço a deputada Beatriz Serqueira pela pergunta pelas considerações são várias perguntas dentro de uma eu vou tentar ficar dentro do tempo e respondê-las bom com relação a perda das 4 usinas de geração de energia que ocorreu na CEMIG eu não tenho números do impacto financeiro disso dentro dos números da CEMIG mas o que a gente pode o que a gente sabe é que a geração de energia da CEMIG hoje é muito menor do que a sua capacidade de distribuição e para o atendimento dos 8,5 milhões de consumidores de energia que tem a CEMIG dentro do estado então com certeza tem um impacto sim porque quando você compra no mercado você compra por um preço maior do que aquele que você estaria gerando então as suas margens devem ter ficado um pouco comprimidas eu só não tenho esses números aqui para detalhar existe o risco da perda de mais 3 3 possíveis usinas esse risco é eminente e nós a CEMIG vai ter que ter capacidade de investir para manter essas concessões dentro do seu ou fazer alguma parceria com a iniciativa privada que permita que essas usinas fiquem dentro do seu do seu bojo de geração bom com relação a mineração no estado que a senhora mencionou hoje eu já acho que a mineração tem uma participação bem inferior aquilo que já teve no passado foi o nome que eu mencionei antes quer dizer a indústria extrativa mineral no PIB de Minas Gerais ela já foi de 6 a 6,5% do PIB e hoje é 2,55% infelizmente teve uma queda bastante acentuada e eu acho que aí tem espaço talvez em cima desses minerais de maior valor agregado de recuperar uma parte desse protagonismo e também dos demais outros minerais que são também relevantes e que podem contribuir com relação a FAPEMIG eu mostrei naquela nossa figura pelo menos tentei mostrar na nossa figura do sistema mineiro de inovação a FAPEMIG tem ali um papel importante dentro desse desse papel a gente entende que o recurso da FAPEMIG pode ser usado como investidor e também as bolsas que hoje a FAPEMIG distribui principalmente as bolsas de pesquisa que é o que agrega valor ao sistema de mineiro de inovação sem dúvida alguma é algo é algo importante que deve ser que deve ser fomentado eu até deputada eu acho até que a FAPEMIG pode ter um papel de maior relevância do que esse de fornecer bolsas a pesquisadores e não é em substituição mas em adição a esse importante papel eu acho que a FAPEMIG é tão bem estruturada que pode desenvolver junto com o mercado produtos e pode desenvolver chegar mais próximo do desenvolvimento de produtos e de desenvolvimento de serviços também e agregar o seu valor deixar a FAPEMIG com uma representatividade ainda maior do que ela tem infelizmente com relação aos recursos sem dúvida alguma os recursos hoje eles são menor que o legal nós não estamos conseguindo repassar para a FAPEMIG o 1% que é o que a lei prevê em função da situação fiscal que o Estado se encontra e acho que é sem dúvida algo que a gente deveria buscar para frente mas infelizmente nesse momento eu não consigo dizer nada diferente disso procurei ser bastante franco dentro dessa resposta muito obrigada deputado e convido aqui para fazer parte da extensão da mesa o presidente da GASMIG Pedro Magalhães com a palavra o deputado coronel Sandro bom dia a todos cumprimentando secretário de desenvolvimento econômico senhor Manuel Vitor Mendonça eu cumprimento a todos os convidados aqui dessa audiência presidente meus cumprimentos e aos demais colegas deputados e deputados aqui presentes convidados em geral antes de chegar a pergunta naturalmente a gente vai fazer algumas considerações presidente vou tentar dentro do tempo para não alongar mais a nossa audiência eu gostaria inicialmente como está dentro do tema aqui desenvolvimento econômico de uma região muito importante e de fragilidade econômica e social do estado de Minas Gerais que é o Vale do Jequitinhonha no dia 12 semana passada eu tive uma reunião com o presidente da república Jair Bolsonaro e naquela oportunidade eu apresentei a ele diversas demandas macro do estado de Minas Gerais em especial as regiões que eu conheço pessoalmente que são minhas regiões lá do Vale do Rio Doce do Mucuri do Jequitinhonha e todas foram acatadas pelo menos para estudo mas uma em especial é o presidente atendeu na hora ele já ele estava lá convocou também para reunião o ministro da infraestrutura Tarcísio Freitas e quando foi apresentada a demanda do asfaltamento de dois trechos da BR-367 que perpassa dois estados nasce em Santa Cruz de Cabralha termina em Gouveia ali na região central de Minas e os trechos de Minas Nova a Virgem da Lapa e de Almenara até Salto da Divisa o ministro até ajudou muito o ministro salientou da necessidade a importância parte já estava licitada outra parte só em projetos bom em resumo o investimento de 280 milhões de reais o presidente autorizou o asfaltamento desses dois trechos 120 quilômetros em etapas naturalmente segundo fala do ministro já no orçamento do ano que vem serão colocados 80 milhões para dar continuidade ao pequeno trecho que está sendo feito nesse ano ainda então o que me chamou atenção nisso foi a presteza a presteza e uma obra desse porte é assim da forma como o presidente fez e autorizou poderia ter reunido a bancada de Minas toda para falar isso mas é esse é o sentimento que a gente tem em relação a esse presidente ele não é politiqueiro ele não ele quer resolver as coisas se tem dinheiro no orçamento vai ser resolvido então fica essa notícia aqui o senhor saiba e isso é uma reivindicação eu cheguei tenente naquela região em 1988 e já tinha décadas que havia reivindicação de asfaltamento desse trecho então isso é importante para Minas Gerais um agradecimento especial aqui ao presidente Bolsonaro é senhor secretário quero registrar aqui também a presença do subsecretário Fernando Passalho e e o Nilson que estão aqui presentes não foram mencionados quando vossa excelência especificou o déficit do estado de 15,2 bilhões a herança maldita deixada de 21 bilhões de déficit do governo anterior não é para acirrar os ânions mas a gente tem que mencionar o governo anterior toda vez que se fala em relação a finanças e orçamento do estado porque parece que alguns parlamentares aqui na casa são acometidos de uma amnésia seletiva que em cinco meses e meio de governo parece que o Romeu Zema é o culpado de tudo que aconteceu nesse estado desde que Tiradentes foi pendurado numa forca lá no Rio enquanto nós sabemos que não é a verdade que também não são questões simplórias e de resolução faz com uma canetada senão já teriam sido resolvidas quando o senhor frisou que nós temos que aumentar a receita mas não podemos aumentar impostos o senhor está correto primeiro que o povo não administra muito a situação de pagar imposto mesmo que aquilo que seja devido adequadamente dentro de um padrão de razoabilidade que o Brasil não está inserido nesse contexto de razoabilidade de tributação e por princípio também porque o plano de governo do partido que colocou o Romeu Zema hoje como governador de Minas Gerais ele é no sentido oposto ao do aumento de tributos e nesse ponto ele ainda está nos devendo algumas medidas para que a gente possa pelo menos sinalizar o mercado de que Minas não tão rápido mas progressivamente estará diminuindo o Estado e aumentando a participação privada na economia isso vai ser matéria de longo debate aqui nessa casa mas tem que acontecer a venda das estatais quando o senhor expôs ali a situação principalmente da nossa da nossa blue chip que é a CEMIG quando se fala aqui de vender a CEMIG parece que a CEMIG só funcionaria se estivesse sob a gestão do Estado como todos nós sabemos que isso é uma tremenda de uma mentira e é propagado que nós estamos entregando se fizermos a desestatização e a venda da CEMIG para o setor privado de que estaríamos entregando o patrimônio do Estado aquela conversa aquela balela aquele mimimi que desde a década de 90 a gente ouve quando o governo Fernando Henrique é uma das poucas coisas que fez nesse Brasil que presta eu cito como exemplo a... Coronel Santos seis minutos desculpe já vou indo para fechar a telefonia é o exemplo do que funciona e o que não funcionava então eu pergunto para a vossa excelência só em relação a regularização fundiária nós temos uma audiência pública aqui no dia 15 de julho na comissão de assuntos municipais eu acho muito pouco 1.348 títulos entregues até agora não é só a questão da entrega de título nós temos um problema muito grande isso para resolver em Minas Gerais então primeira pergunta é possível agilizar esse processo para que a gente entregue ao cidadão mineiro aquele que não tem o título da sua propriedade para que ele o receba porque isso é uma questão de segurança jurídica e patrimonial e a outra pergunta na desestatização e as nossas empresas estatais que forem negociadas qual a destinação dos recursos obtidos porque eu já tive conversas em alguns setores do governo que talvez parte ou totalidade poderia ser utilizada para compor fundo para pagar a transição de reforma previdenciária a lei complementar 159 fala que tem que ser usado para pagar o que está devendo enfim qual a destinação e por fim 0,5% salvo engano da receita ou do faturamento da CEMIG tem que ser usado na eficiência energética isso está por conta de uma subsidiária chamada eficiência salvo engano acho que é o nome só que eu não tenho notícia de parte desse recurso utilizado para a energia fotovoltaica você tem programas de substituição de lâmpada LED, geladeira para lá e para cá que são importantes também mas quando só dá um dado aqui da possibilidade do crescimento hoje com a capacidade instalada de 1,9 giga da energia centralizada com a possibilidade de em 10 anos ou 8 anos de chegar a 9 giga eu fico pensando assim o que que o nosso gestor que está lá que não enxerga esse dado para priorizar os investimentos então eu gostaria de saber de vossa excelência se tem alguma ação do estado até que a CEMIG se resolva o que vai acontecer se vai ser privatizado ou não se depender de mim sim mas não sou eu que decido muito menos o senhor nós vamos ter que debater isso aqui nessa casa então eu quero saber o governo pode interferir na CEMIG porque esse assunto fotovoltaica é tabu lá dentro os baixos escalões mas nos dão essa notícia porque acham que é uma é um absurdo em resumo as três perguntas são essas muito obrigado secretário eu gostaria só de pedir uma atenção porque como foi feito várias perguntas num tempo maior e eu sei que o senhor também tem um tempo curto de cinco minutos para respondê-las eu gostaria atenção aos deputados que aqui estão aguardando participando participando da audiência também para fazer as perguntas eu gostaria que o senhor pudesse fazer um resumo rápido do que fosse possível de fazer de perguntas porque diante de tantas perguntas que foram feitas talvez o senhor ficasse aqui até 15 minutos respondendo a tantas perguntas então o senhor pudesse ter esse prazo que é o prazo aqui colocado de cinco minutos e posteriormente nós passaríamos para os outros deputados colocando essa observação se não conseguir responder a todas ao coronel Sandro que pudesse responder depois mas que nós fizéssemos a audiência aqui dentro de um regulamento ok inicialmente obrigado ao deputado coronel Sandro não só pela notícia mas também pela interferência junto ao governo federal para essa conquista aí da BR-267 o senhor quando se referiu ao partido novo e é fato existe uma cláusula pétrea do partido novo de não aumentar impostos e assim nós como seguidores da equipe do governador eleito por esse partido vamos procurar fazê-lo e até porque o povo não consegue pagar mais impostos e as empresas também não então nós precisamos arrumar outras maneiras e nós entendemos que a maneira que eu mencionei antes é uma maneira inteligente de atrair investimentos e olhando para o futuro ter esse balanço entre receita e despesa de forma mais equilibrada com relação a regularização fundiária a gente tem a gente tem a certeza que que é um que demanda muito investimento e nós como estado não temos a totalidade dos investimentos necessários para fazer a regularização que o estado merece que as pessoas clamam que é possível agilizar eu creio que é possível agilizar sim eu não sei o quanto é possível agilizar então essa é uma é um ponto uma pendência até tendo em vista que que esse assunto é um assunto de interesse que talvez numa próxima vinda aqui a gente pode trazer um plano mais concreto nesse sentido aí o Fernando Passalho nosso subsecretário está ali e pode nos ajudar nessa frente com relação aos recursos da CEMIG o meio por cento para ser aplicado eu posso lhe adiantar e te assegurar assegurar ao senhor que a geração distribuída está sim com uma outra uma outra forma de ser enxergada hoje dentro da CEMIG existiam muitos problemas no começo muita gente que brigava por parecer de acesso que não tinha e claro tinha processos estruturados outros nem tantos e também muitas demandas de junto a CEMIG de interligação de usinas que estavam sendo construídas e tudo mais nós fizemos uma força tarefa nesse sentido existe hoje por parte do presidente um bom entendimento que a geração distribuída é importante por esses números ele tem acesso teve acesso e a equipe também a esses números que nós apresentamos aqui do estudo que foi feito pela BCG e sabe claramente ter um plano para crescer em geração distribuída esse plano foi apresentado ao conselho de administração da CEMIG se não me falha a memória na semana passada eu espero que tenha sido aprovado porque nós não queremos perder essa festa nós realmente queremos fazer parte no Brasil da geração solar principalmente da distribuída tendo em vista a legislação que hoje tem aqui no estado que favorece muito para que esses investimentos venham para cá a gente quer fazer parte disso aí e estamos trabalhando o tema nesse sentido o senhor pode ter certeza disso e as coisas já estão mudando eu já tenho escutado de investidores uma facilidade no trato junto a CEMIG é isso muito obrigado secretário com a palavra o deputado Roberto Andrade senhora presidenta deputada Rosângela Reis seu secretário Fernando Manoel Vitor bom em primeiro lugar secretário eu vou começar discordando um pouco do senhor quando você diz que a regularização fundiária é um processo caro eu inclusive tive reuniões já com pessoas da sua equipe sobre esse assunto o Manoel Vitor que está aqui presente o subsecretário Fernando Manoel Vitor o secretário desculpe Fernando Avelar sobre essa questão de regularização fundiária hoje a regularização fundiária e aqui está Leninha o Virgílio são da região do Norte de Minas e o Gil eles conhecem muito bem esse problema que tem o Norte de Minas em que quase todas as suas áreas são irregulares hoje com a nova legislação e com a tecnologia hoje desenvolvida de medição através de drone inclusive na Universidade Federal de Viçosa uma das melhores universidades mais bonitas e mais bonitas do Brasil já desenvolveu um sistema de medição para regularização fundiária muito avançado a um custo muito mais acessível e há também que se fazer uma legislação e essa nós até agendamos aqui uma reunião deputado dirigido deputado Santo também se puder participar em cima de um projeto de lei do deputado Tadeu Leite em que crie facilidades inclusive para que se faça regularização fundiária em parceria somente a urbana em parceria com os municípios nós estamos realizando em Viçosa na próxima quarta-feira inclusive um seminário sobre regularização fundiária vai estar presente o presidente do Tribunal de Ucissa Nelson Messias o Corregedor Geral de Ucissa porque isso depende muito também do aval do Poder Judiciário uma vez que envolve cartório de legislação vai estar lá presente mais dois desembargadores que entendam o assunto o secretário Fernando Avelar vai estar lá representando a secretaria para discutir essa questão então acho que isso tem que ser olhado com muito carinho porque a regularização fundiária vigília é muito mais do que só uma questão social é uma questão econômica a partir do momento deputada Marília que a pessoa tem um título de propriedade aquilo vira um ativo para dar garantia a um financiamento então é o programa sem sombra de dúvida que o Estado pode promover que vai gerar mais recursos a curto prazo para aqueles municípios a partir do momento você tem a sua propriedade regularizada você vai no banco um juros de 5% ele passa para 1% eu sou testemunha disso hoje as cooperativas de crédito quando você dá uma garantia real você dá um imóvel em garantia você tem uma taxa sem falar dos programas Minha Casa Minha Vida do Pronaf do Banco do Brasil para os imóveis rurais então eu queria que sua secretaria dedicasse com muito afinco isso aconteceu no período do Manuel Costa quando houve um problema no Rio Par de Minas e simplesmente se parou com o processo de regularização fundiária em vez de resolver o problema e dar continuidade o processo foi suspenso ali o projeto de regularização fundiária com extinção do IT e o governo não conseguiu retomar bom essa questão de regularização fundiária merece uma audiência merece uma discussão que o Sandro propôs específica para isso pela importância econômica social que gera para o cidadão mas eu vou fazer uma pergunta rapidamente esteve aqui recentemente o presidente da BH Aeroporto com a proposta do Aeroporto Indústria eu disse que era um momento importante de novo governo em que se se procurava gerar novos empregos e eu gostaria de saber se está havendo tratativas com a empresa BH Aeroporto que administra o aeroporto de confins com o governo do estado para efetiva implantação do que eles chamam de aeroporto indústria ou aerocrópole em que pé está isso com o governo do estado muito obrigado deputado Roberto Andrade ainda bem que o senhor discorda porque a discordância vai fazer fazermos crescer nesses temas eu acho que são temas realmente bastante abrangentes e acho que a discordância faz parte realmente da nossa vida e eu acho que assim deve ser encarada para buscar depois o consenso e o avanço eu acho que quando eu me referi ao caro eu estava quando nós falamos na regularização fundiária eu pensei no todo a urbana e a rural que não está as duas não estão conosco só a urbana está dentro da secretaria mas a rural também é importante então eu pensei eu pensei no todo e aí só a gente olhar a extensão territorial que temos no estado e o que mostra o quão caro pode ser e também a abrangência pelo número de municípios nós temos 853 municípios onde estiver enganado então isso também traz um custo adicional bastante grande o caro foi bem nessa linha aí com relação a a importância do tema eu posso lhe assegurar o seguinte quando eu mostrei a estrutura organizacional não apareceu a regularização fundiária porque ela está dentro da subsecretaria do desenvolvimento interior mas nós temos uma superintendência específica para essa para essa frente então nós estamos dando a devida importância ao tema com relação às tecnologias estão sim sendo consideradas novas tecnologias e a gente espera que através dessas a gente consiga avançar com maior rapidez acho que o tema é complexo já vi que tem muitos são muitos interessados os deputados e eu acho que uma discussão específica vai sem dúvida ajudar para que a gente possa avançar mais com relação ao aeroporto indústria uma excelente pergunta e me dá oportunidade de dizer que eu particularmente entendo que esse aeroporto indústria pode fomentar muito o desenvolvimento da região da grande grande BH hoje a representação da região metropolitana no PIB de Minas Gerais é algo em torno de 34% e através do aeroporto indústria nós podemos ainda mais incrementar isso a gente tem um projeto que foi desenvolvido em governos anteriores e tem um projeto muito bem estruturado é um projeto que traz assim eu tive a oportunidade de conhecê-lo foi feita uma apresentação em detalhes e fiquei muito bem impressionado acho que é uma grande plataforma de desenvolvimento que pode ser construído aqui dentro do estado agora da forma que ele foi desenhado lá atrás foi desenhado numa outra época numa outra época de momento econômico diferente dessa de hoje nós não temos o recurso necessário para implementá-lo naquela magnitude mas nós estamos sim em conversas com a BH Airport e também em conversas internas dentro do governo para verificar o que pode ser feito para começar a implementação dessa oportunidade do aeroporto do aeroporto indústria ali na região então as tratativas estão em andamento não tem nada ainda concreto que pode ser feito tem o projeto que foi feito lá atrás que é bastante concreto mas nesse momento o que vamos selecionar para ser implementado ainda não chegamos nesse ponto mas acho que é interessante alguns números o aeroporto aqui de Confins que movimenta 11,5 milhões de passageiros pode movimentar 20 milhões de passageiros sem grandes investimentos então isso é um potencial claro e outra hoje com a aviação moderna o transporte passageiro trabalha associado ao transporte de cargas por isso a opção do aeroporto indústria então você pode ir a 20 milhões pode transportar mais cargas e pode fazer com aquele entorno cresça em prol desse aeroporto e os nossos grandes concorrentes felizmente não são os aeroportos de São Paulo porque estão todos já bastante lotados é o aeroporto de Brasília e o aeroporto de Fortaleza esses são os que crescem hoje então nós estamos muito atentos a isso estamos conversando inclusive com as empresas também de aviação que estão hoje aqui dentro de Confins para que a gente também alavanque isso trazendo voos internacionais fazendo voos regionais para fazer as conexões devidas e aí esse aeroporto pode como em outras partes do mundo outros aeroportos nos Estados Unidos na Coreia em outras partes do mundo se transformaram em grandes regiões de fomento do desenvolvimento econômico então a gente acredita muito nesse projeto muito obrigado secretário e com a palavra o deputado Virgílio Guimarães senhora presidenta o secretário demais deputado deputados deputados tentando ser telegráfico aqui em primeiro lugar eu queria concordar aqui com o deputado Roberto Andrade eu sugeri até deputado que a gente criasse uma frente você está ao lado aí deputado Bartô tem se dedicado muito a questão também da regularização fundiária quem sabe a gente crie uma frente parlamentar pela regularização fundiária urbana e rural e teria um diálogo com a secretaria de desenvolvimento porque isso é um fator de desenvolvimento é questão de justiça social sim mas é de alavancar o desenvolvimento também tentando seguir dessa forma pontual Norte de Minas não poderia deixar de ser o meu primeiro tema conversava aqui com a Leninha equipe está boa motivada jovens preparados mas a estrutura ainda administrativa não está pronta eu sei disso e também a base orçamentária também não nós estamos prontos para ver que isso funcione já na época da reforma administrativa eu defendi que havia que ter um fortalecimento do IDN eu achava a estrutura que ficou valoriza o Norte de Minas mas era um pouco estranho porque tem o secretário tem o subsecretário tem o IDN nós estamos na época da desbrocreditação cadê o Guilherme que tem capitaneado isso aí na Guilherme temos que ver talvez seja o caso de fazer uma acumulação não sei bem mas o certo que a gente quer ver funcionar não quer ver estrutura superposta atravancando coisas no que se refere a ótima declaração que deu o secretário sobre a prioridade do Norte de Minas estou de acordo não identifiquei muito bem essa prioridade na LDO então nós estamos também fazendo um esforço para ali na LDO que essa prioridade fica mais visível o secretário então na hora das emendas cabe a nós representantes do Norte de Minas está aí o Gil está aqui a Leninha vamos reforçar a energia para ajudar o secretário a transformar essa realidade e na questão mais séria mais desafiadora e não sei como é que está meu tempo aí que é a questão do projeto de equilíbrio fiscal do governo eu creio que nós muito temos que fazer muito bem colocado pelo secretário a ideia do diálogo a questão da privatização vejo nichos importantes e debates sobre isso privatização e estatização o que é o espaço de cada um a deputada Bia respondeu sobre a questão e perguntou sobre a questão da perda que a CEMIG teve das quatro usinas o problema é que nós temos mais três para perder esse é um espaço que nós temos que nos debruxar já coloquei esse assunto com o presidente CEMIG quando aqui esteve para pensar uma maneira de resolver sem oferecer esse prejuízo a CEMIG esse é um espaço de colaboração com a iniciativa privada tem certeza que teria espaço para discutir isso aqui sem colocar em risco as questões constitucionais e legais que estão postas na questão CEMIG e COPAS tem alguns outros ativos que também poderiam ser então esse é um ponto talvez mais polêmico mais difícil mas que ele tem como ser enfrentado secretário se tiver abertura para uma discussão sobre isso na questão tributária vamos resolver tudo aumentando imposto mas o aperfeiçoamento tributário existe por exemplo o Minas pode fazer a lei permite fazer um convênio com o governo federal para fazer a cobrança do imposto sobre exportações o Neob suporta eu creio que sim no nível que está o mercado de minério e ferro também acredito que também possa existem espaços aí de combater a invasão fiscal reduzindo o espaço para a guerra para a guerra fiscal tributária que existe no país tem que ter um diálogo com os outros estados também eu creio que nós podemos fazer muita coisa nessa área no curto prazo para ajudar a reequilibrar o reequilibrio fiscal na questão de pessoal secretário creio que também a lei impõe uma rediscussão a rediscussão tem que ser completa se tem algum algum setor se é secretário não tem dificuldade de discutir se tem alguém em em descompasso na questão salarial estou disposto a discutir tudo mas não podemos atribuir a perda aos servidores em geral aí não se nós queremos fazer os ajustes que tem que ser feito seja na área previdenciária seja na área do estatuto dos servidores públicos tem que incluir também a recuperação de ganhos reais uma escala adequada de recuperação salarial enfim nós temos que fazer uma discussão global havendo essa disposição eu creio que nós temos muito que caminhar aqui nesse segundo desse terceiro privatização questão tributária o foco de pessoal são os três mais difíceis acredito que nós podemos avançar na questão do reequilíbrio fiscal com certeza se houver uma capacidade de diálogo e de acertos aqui eu não poderia deixar de dizer que não vejo possibilidade de tratar só no curto prazo a questão fiscal o desenvolvimento econômico é fundamental concordo com quem falou que nós precisamos de ter aqui além da substituição da base produtiva da região mineradora nós temos que ter também uma recuperação da mineração responsável acho que em Minas Gerais tem que haver essa reflexão mineração em Minas é difícil é complexa mistura nascentes paisagismo patrimônio histórico patrimônio arquitetônico e gente sobretudo gente nascentes de água cobertura de vegetal de mata atlântica tudo isso é misturado a gestão disso tem que ter uma visão pública republicana uma empresa sozinha poderosa privada feita vale vai errar sempre porque ela vai olhar sobretudo alguém que remunera seus diretores com base no resultado de curto prazo isso é um risco o risco vem daí inclusive eu queria discutir a hipótese da própria Vale ser penalizada isso tem que ser discutido não é radicalismo ideológico não é nada disso os direitos minerários são do povo quem é proprietário do subsolo é a União é o povo brasileiro é o povo mineiro então nós temos que discutir a Vale tem que saber se ela não usa bem os direitos minerários que o povo lhe concedeu ela pode perdê-los isso faz parte de qualquer contrato se uma empresa uma empreiteira ganhou uma concorrência e ela é considerada inidônea perde o contrato não há nenhum radicalismo nisso é a Renova é um escândalo deputado conclui e assim eu conclui e assim eu conclui teria muito que falar inclusive só para rapidamente mesmo nas receitas extraordinárias eu sei que isso é de curto prazo eu sei que o governo passado usou isso para tentar atravessar o período de turbulência mas existe muito o que fazer também hoje eu acho a regularização por exemplo compensação das exportações cobrança do governo federal para encerrar de acertos fiscais que ela poderia retribuir cobrança de rato que o governo não faz cobrança de uma série de coisas que o governo federal pode contribuir secretário então eu creio que o espaço para conversar não é uma obediência cega e automática daquilo que aparentemente está na lei federal mas uma discussão fecunda aqui na casa seria viável uma imposição que contrariano àqueles que são as vocações de Minas eu acho que teria uma derrota uma derrota anunciada e que não é o que nós podemos querer aqui na Assembleia e aqui para Minas Gerais secretário por favor muito obrigado deputado Virgílio Guimarães pelas considerações no tocante a estrutura organizacional como eu mencionei na minha apresentação 97% da estrutura da administração direta que é o que está dentro da secretaria está concluído realmente falta a cadeira de subsecretário do desenvolvimento do norte e nordeste e aí existem possibilidades como o senhor mencionou de fazer uma uma junção uma fusão de algumas cadeiras existentes hoje com essa subsecretaria ou nós também estamos avaliando a seleção através do programa Transforma Minas que é um programa que a gente tem tido sucesso que dá uma transparência total também para essa seleção pode tomar um pouco mais de tempo então a gente tem que avaliar bem qual é o melhor caminho a ser trilhado com relação a privatização o senhor comentou das três usinas que eu tinha mencionado antes também que existe uma possível perda aí da 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 semig se não tiver dinheiro suficiente para investir na renovação dessas concessões sem dúvida alguma o ponto que o senhor traz é um ponto que deve merecer discussão e atenção talvez a gente possa através de uma parceria privada preservar a parte desse ativo dentro eu estou dizendo parte porque desse ativo dentro do dentro do bojo da semig tem hora que é melhor perder os anéis do que os dedos então talvez seja um bom caminho de discussão mas como eu mencionei antes a discussão terá que passar aqui pela casa e vai e vai acontecer e nós estamos convictos disso e entendemos como importante também fazê-lo e terá abertura total da nossa parte para que a gente construa soluções que não 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 percamos aí ativos importantes dentro do estado com relação a mineração sustentável e e uso das concessões aí pela vale eu tenho muita clareza nisso que é o seguinte vale para o vale vale para todas as outras concessionárias se a se a se a se a se a empresa não não transforma aquela concessão que tem em resultado para o estado para a economia do estado e para os mineiros ela por que não pode ser substituída por outra empresa que o faça se vai ocorrer com a vale ou não é uma outra questão que a gente ainda não está nesse ponto nós estamos no ponto ainda das negociações para garantir que realmente a vale o faça da maneira devida como como a gente acredita que tem que ser com relação aos impostos de importação eu tinha dito na minha fala anterior esse esse governo é um governo que que vai procurar aumentar impostos então não está no nosso no nosso radar colocar novos impostos porque a gente entende que as pessoas população em geral assim como as empresas estão muito sobrecarregados com a carga tributária que já existe hoje no estado de Minas Gerais e no Brasil muito obrigado secretário conceda a palavra a deputada Laura Serrano obrigada presidente quero cumprimentar todos os presentes inicialmente eu gostaria de de parabenizar ao secretário Vitor e a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo trabalho que vem sendo realizado até então já foram mencionados de forma esparça várias questões relacionadas à atração de investimentos para o estado e eu gostaria se for possível de ter um panorama geral até desde o início desse governo quais foram os investimentos que vieram para o estado regiões setores econômicos para que a gente possa avaliar avaliar esse panorama de atração de investimentos aqui no estado de Minas Gerais e o esforço que vem sendo feito não só no âmbito do desenvolvimento econômico mas também do desenvolvimento social porque é geração de emprego é geração de renda para todo o nosso estado Obrigada Obrigado deputada Laura Serrano quando eu mencionei ali daqueles 4,83 bilhões que já foram protocolos assinados o resumo é tem mais ou menos um bilhão eu estou a redondeir os números aqui para facilitar o nosso entendimento tem um bilhão de reais que foram das empresas de bebidas já tem duas empresas instaladas uma em Uberaba que é o Grupo Petrópolis da cerveja Itaipava e uma outra que é uma expansão em Frutal do Grupo Cidade Imperial que é uma dissidência lá da cervejaria Petrópolis e também vai investir outros 350 milhões então essas duas somam um bilhão o que a gente percebe que nessa área da indústria de bebidas tem também mais duas empresas interessadas em vir aqui para o estado uma cervejaria que está vindo do exterior e uma outra local menor então é uma área que está com uma atração interessante acho que é importante também dizer que hoje a indústria de bebidas tem importado vasilhames da Argentina e será inaugurada agora no dia 4 de julho em Jacutinga uma fábrica da Veralha que fazia essas embalagens de vidro em São Paulo ali na Pé da Moca lá me fingiu o nome aqui do bairro e tal deslocou essa fábrica aqui para Jacutinga no sul de Minas isso é um protocolo assinado em governos anteriores e no dia 4 de julho inaugurará essa fábrica e essa fábrica segundo me disse o representante da empresa ela vai ser um polo de atração para essas novas empresas porque você transportar vasilhame vazio é transportar vento então acho que estando próximo isso ajuda bastante nas indústrias de bebida além do potencial de consumo tendo em vista a população de Minas Gerais e também a região a localização geográfica de Minas Gerais com relação a distribuição no resto do país bom tivemos também um investimento de siderurgia de 1,2 bilhões também relevante principalmente pelo quadro que a siderurgia atravessa aí no país e no estado e no mundo na parte de embalagens que não são embalagens embalagens metálicas também tem um investimento na área de 400 milhões no sul de Minas solar tem 300 milhões também no norte de Minas mineração tem 400 milhões aqui na região já todo com empilhamento a seco tudo como manda o figurino seguindo todas as regras a legislação ambiental outros 400 milhões e a indústria de automóveis com a fábrica de motores aí da Fiat outros 500 milhões então isso aqui chega muito perto dos 4,83 o que é interessante mencionar que eu tinha comentado anteriormente nós temos recebido eu peguei só os principais aqui nós temos recebido quase todas as cadeias de investimentos aqui para o estado então tem gente da indústria de laticínios que nós já fechamos alguns protocolos também menores hoje o leite de Minas Gerais é muitas vezes exportado de Minas Gerais sem processá-lo aqui dentro então felizmente estão nos procurando a gente já teve algumas empresas também alguns nós fechamos aí são investimentos menores outros também querem vir então e outros e outros setores que também nos procuram então a gente está muito aberto estamos atendendo de toda maneira celular torpedo whatsapp contato direto o que for necessário a gente tem atendido para poder destravar os processos dentro do estado e fazer com que os investimentos aconteçam com a palavra o deputado Gustavo Aladares bom dia bom dia deputada Rosângela em nome dela cumprimentar as deputadas deputados presentes secretário obrigado pela presença mais uma vez eu não me canso de repetir parabenizar a Assembleia por esta esta nova metodologia aí de que eu acho que vai trazer benefícios a todos não só a Assembleia Legislativa mas a Minas como um todo nessa nesse intercâmbio de de ideias e nesse debate sempre produtivo entre a Assembleia e o Executivo eu serei breve presidente tentarei me manter nos cinco minutos até menos do que isso mas são duas as questões secretários a primeira delas São Paulo já se manifestou com a intenção de promover um programa de incentivo a renovação de frota de veículos para aqueles veículos com mais de 15 anos que estão rodando aí no estado se há algum projeto alguma ideia se está sendo fermentada dentro do governo alguma ideia dessa de de implantação de um programa de renovação de frota de veículos obviamente com incentivo para aqueles que entregarem os veículos com mais de 10 ou 15 anos de utilidade se há algo nesse sentido e a segunda é por conta do novo momento que os estados vivem esse final de semana eu li uma matéria com relação até o meu colega correligionário hoje governador do estado do Rio Grande do Sul jovem Eduardo Leite com esse novo momento que Minas e Rio Grande do Sul vem vivendo de dificuldades de arrecadação a situação financeira do estado enfim nem de dificuldade de arrecadação não mas a situação financeira do estado ele colocando como uma das prioridades para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul a reavaliação de incentivos fiscais concedidos a empresas naquele estado durante outros governos ou em outros tempos que não o momento que vivemos agora minha pergunta é se nós estamos discutindo esta reavaliação de incentivos fiscais aqui em Minas e se isto não poderia atrapalhar ou não por conta do momento que vivemos se isso não é uma constante de todos os estados se isso não atrapalharia essa chegada de novas empresas que o senhor citou agora há pouco depois da fala da deputada Laura Serrano são perguntas que faço e é tudo presidente no momento muito obrigado muito obrigado deputado Gustavo Valadares eu concordo e já tinha dito na minha fala inicial eu acho que a prática que está aqui se estabelecendo hoje ela é realmente de grande valia para nós do executivo no sentido de a gente poder ouvi-los entender as demandas e poder principalmente nesse momento que estamos aprimorando o nosso planejamento estratégico bom com relação ao incentivo a renovação de frotas não tem nenhum não tem nenhum projeto andando nesse dessa matéria o que existe é o prefeito de Betim Vitório Medioli me procurou que ele tem um projeto dessa natureza desarticulado já de longa data e eu disse para ele que temos total interesse em sentar para conversar para avaliar o projeto e ver de que forma a gente pode tirar o melhor desse projeto se for um projeto bom para o Estado mas essa discussão não foi feita ainda nós falamos semana passada foi quinta ou sexta-feira e ficamos de fazer uma avaliação do projeto desenhado lá atrás por ele espero que a gente consiga através desse ter algum sucesso porque sem dúvida alguma é uma coisa importante do ponto de vista da segurança de quem está transitando com esses veículos já mais antigos que transitam que às vezes apresentam riscos e também como ação de desenvolvimento econômico é sem dúvida alguma algo muito importante precisa ser um projeto que fique de pé então acho que é importante a gente também fazer essa ressalva com relação a reavaliação de incentivos fiscais até onde eu sei nós não temos nenhuma iniciativa específica dentro do Estado o que a gente fez foi na reunião do COSUD que é o conselho que vem tratando temas comuns entre os estados do Sul e do Sudeste são os sete estados do Sul e do Sudeste existem grupos temáticos que estão discutindo assuntos e um dos grupos temáticos um dos assuntos da área do desenvolvimento econômico que eu fiz parte na primeira reunião o nosso secretário está aqui presente também o Vitor Beste fez parte numa segunda reunião é a discussão com relação a incentivos fiscais o que para nós ficou claro o ideal era que você traçasse um panorama de por Estado de vocações estaduais para cadeias de negócio pode parecer meio utópico a primeira vez quando a gente fala do tema mas eu acho que a vocação precisa ser respeitada e acho que se for feita dessa forma os incentivos fiscais serão feitos minimizando a guerra fiscal não vou falar que vai eliminar a guerra fiscal mas minimizariam bastante a guerra fiscal eu acho que é uma coisa inteligente é uma prática que o nosso subsecretário que esteve recentemente na Europa percebeu também que com a comunidade europeia já está se trabalhando assim dessa forma então acho que aí tem um espaço tem um espaço para fazer um trabalho até mais amplo do que Minas Gerais envolvendo os outros estados porque você precisa envolver os outros estados senão você acaba ainda mais para o nosso caso em Minas Gerais que você está no centro de onde ocorre tudo tem o sul tem a ligação com o centro-oeste com o sul com o sudeste com o nordeste diferente do Rio Grande do Sul que é um estado que está na ponta do país que não tem tanta interferência com os demais estados mas sim nós estamos estudando e vamos estudar através do COSUD vocações e a minimização das guerras fiscais muito obrigada secretário passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha boa tarde senhora presidente bom dia senhora presidente bom dia senhor secretário bom dia a todos os colegas e público presente eu sou membro da comissão de Minas e Energia e no nosso requerimento constava que o objetivo maior da nossa participação nessa audiência seria discutirmos um plano de ação do governo para fomentar a diversificação econômica dos municípios mineradores por uma questão de visão econômica também ideológica eu acredito na verdade tenho a certeza de que não é papel do estado promover diversificação econômica que quem promove a diversificação econômica é o próprio empreendedor na medida em que encontra atividades produtivas que ele acha que valham o risco do investimento do capital que valham o esforço do seu trabalho que ao estado caberia apenas criar um ambiente de segurança jurídica e de eventualmente uma infraestrutura essencial para que esses empreendimentos esses investimentos pudessem ocorrer e fiquei muito satisfeito quando vi na apresentação que existe um plano já em curso dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para desburocratização do estado para facilitar os investimentos para criar um ambiente mais amigável de negócios em Minas Gerais isso vai muito ao encontro de uma iniciativa que estamos conduzindo aqui na Assembleia da Frente Parlamentar pela Desburocratização uma frente da qual sou criador mas conta com o apoio de 41 parlamentares apoio muito valioso pessoas que estão trabalhando ativamente por isso um deles já até mencionou aqui o colega Virgílio que é da oposição mas está interessado também em promover a desburocratização do estado o primeiro questionamento que faço então é nesse sentido é buscar um maior detalhamento de quais são as iniciativas já em curso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para eliminação de gargalos burocráticos ao investimento e ao crescimento em Minas Gerais e já também faço o pedido de que seja de alguma maneira informado a Assembleia e a nossa Frente Parlamentar de que maneira podemos contribuir para acelerar essa desburocratização eventualmente apoiando em projetos de lei ou em outras iniciativas que estejam ao nosso alcance mas também como membro da Comissão de Minas e Energia eu gostaria de aproveitar a oportunidade para tratar de um outro assunto aprovamos no início do ano um novo projeto uma nova lei que trata sobre segurança de barragens e uma das questões dessa lei é a obrigatoriedade de descomissionamento das barragens a montante no prazo de três anos e por uma iniciativa do colega Antônio Carlos Arantes tive a oportunidade de conhecer uma tecnologia que permite a transformação do rejeito de mineração em material de construção e gostaria de saber do senhor secretário se essa iniciativa já chegou até a secretaria e se já há algum estudo algum projeto algum plano para dar destinação econômica destinação sustentável a esses rejeitos de mineração que terão que ser descomissionados nos próximos três anos e por fim concluo também como membro da comissão de energias renováveis junto ao colega Gil Pereira que tem feito um brilhante trabalho sobre a diversificação da nossa matriz energética eu vi com bastante satisfação que a secretaria está trabalhando no programa Sol de Minas para estimular a produção de energia fotovoltaica mas gostaria de lembrar do enorme potencial que o nosso estado tem também para a geração de energia através de biomassa e também de biogás isso pode tanto diversificar a nossa matriz energética quanto também estimular o desenvolvimento econômico sem necessário investimento ou participação do estado mas apenas com uma melhoria de ambiente de negócio em regiões muito carentes do nosso estado e que levariam certamente muito desenvolvimento para toda Minas Gerais bastando para isso uma equiparação de regras em relação ao que já é concedido a energia fotovoltaica ou seja tudo que um setor muito grande e relevante pretende é competir nas mesmas regras já dadas a um competidor dele em que pese serem matrizes energéticas diferentes mas que competem pelo mesmo mercado de geração de energia renovável se há então concluo com o meu terceiro questionamento se há na Secretaria de Desenvolvimento Econômico algum estudo alguma proposta para equiparação de regras entre o setor de energia fotovoltaica e o setor de biomassa e de biogás concluo parabenizando mais uma vez pelo excelente trabalho e eólica também concluo parabenizando pelo excelente trabalho que tem sido feito à frente da Secretaria destacando os relevantes investimentos que Minas Gerais conseguiu atrair nesses primeiros meses de mandato investimentos inclusive que destaquei hoje na coluna que escrevi para o jornal hoje em dia enfatizando que o melhor programa social é o emprego e em razão muito da atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico os empregos estão voltando para Minas Gerais uma a cada seis novas vagas uma a cada seis novas vagas criadas no Brasil foi aqui parabéns pelo trabalho realizado acredito que está no caminho certo muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha obrigado pelas considerações aí pergunta primeiramente com relação a questão da desburocratização está na nossa está nas nossas diretrizes uma delas é promover um ambiente de negócio atrativo então nós realmente estamos muito focados nisso a gente entende que fazendo dessa forma a boca a boca funciona muito bem vamos ser bem popular aqui o sujeito que vem a secretaria que é bem entendido pelo secretário ou pelo subsecretário que responde no whatsapp ou que recebe pessoalmente e não marca para daqui dois meses mas marca para um tempo curto as pessoas vão voltar então é um pouco isso da forma bem simples é um pouco isso que nós estamos tentando fazer nesse momento é claro que a gente pode aprimorar mais essa questão pode tem muitos entraves dentro do governo pode essa frente é uma frente da desburocratização desburocratização é uma frente que está sendo trabalhada pela CEPLAC mas nós também vamos contribuir dentro do espectro do governo então eu vou lembrar de novo ali o Minas Amigo do Investidor que foi o primeiro projeto que eu mencionei esses são os nossos projetos para serem implementados aquela plataforma que eu mencionei antes a gente quer botar uma plataforma para o investidor chegar e saber o que vai acontecer com o investimento dele com os diversos pleitos que ele tem junto às diversas secretarias e possa fazer follow up disso e vai ficar público e nós também vamos nos comprometer e entregar naquele naquele tempo naquelas condições então a desburocratização é bem é bem nessa linha tem um trabalho mais do dia a dia mais braço ombro a ombro braço a braço e assim trabalho um pouco mais estruturado com relação a destinação de rejeitos eu tive a oportunidade de deputado durante boa parte da minha vida de trabalhar com destinação de rejeitos rejeitos não só na siderurgia quanto na mineração não é algo simples de solucionar pelo volume de rejeitos que são gerados tanto na siderurgia quanto na mineração e muitos deles eles têm uma série de limitações de uso mas outros também têm boas aplicações no mercado seja para contrapiso asfáltico seja para bloquetes para ruas para vias enfim existem possibilidades nós hoje não temos nada estruturado não que eu saiba não sei se os colegas lembrarem de alguma coisa aqui fiquem à vontade para me ajudar mas não é um trabalho que ainda está estruturado a ponto de dizer olha vamos ter tantos milhões de rejeitos sendo gerados vamos aplicar assim assado essa coisa não está ainda nesse patamar com relação a a questão da biomassa e do biogás eu lembro que ele está dentro do hashtag onda verde então nós não temos só o programa sol de minas temos também o programa onda verde que a gente quer trabalhar sim essas fontes de geração de energia também como renováveis também como como alternativa e a gente espera que com a ajuda aqui da assembleia a gente possa realmente equiparar o que se tem hoje dentro da da legislação que tanto tem alavancado a energia solar possa também ser estendido aí para essa para essas outras frentes como já mencionado pelo deputado Gil Pereira também que foi mencionado agora pelo senhor então a gente nós vamos trabalhar no tema claro que tem que ser junto com a assembleia para que a gente possa avançar fazendo com que essa legislação possa também beneficiar esses outros segmentos muito obrigada deputado passa a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz bom dia secretário bom dia deputados eu estou exercendo a liderança de um bloco com 20 deputados e a liderança às vezes nos impõe algumas missões que não são as mais gratas então o nosso bloco preparou algumas algumas questões que não são exatamente amenas mas que por dever de liderança do bloco eu preciso fazer ao secretário registrando primeiro secretário que sobre o imposto de exportação mencionado pelo deputado Virgílio não seria o caso de dizer que a sociedade mineira não suporta mais impostos já que eles seriam pagos pelo consumidor estrangeiro aliás o consumidor mineiro já paga os impostos em relação ao minério de ferro porque o ICMS incide para ele não incide para os estrangeiros mas para os mineiros incide então feito esse reparo eu passo a fazer as perguntas já me desculpando se elas forem desconfortáveis primeiro se o senhor teve conhecimento da derrota da renova na ANEL no mês passado qual foi o prejuízo para a CEMIG e para a Light e se pode se considerar que a renova acabou ou perdeu todo o seu valor segundo se o senhor tem conhecimento da ação que corre na ANEL e pode caçar a concessão da CEMIG qual a sua expectativa para esse julgamento e se sabe quando ocorrerá terceiro se o senhor conhece o senhor Romeu Rufino se foi o senhor que o indicou para o conselho da CEMIG o senhor Romeu Rufino foi um dos mentores da MP579 que causou a perda de quatro usinas para a CEMIG isso é indago e se o senhor tem conhecimento que Romeu Rufino era um dos conselheiros de Dilma Rousseff para a área de energia Romeu Rufino foi diretor-geral da ANEL no governo Dilma pergunta o senhor já foi sócio ou tem algum familiar que é sócio ou dirigente de empresa que presta serviço fornece ou tem relação comercial com o grupo CEMIG o senhor atua ou já atuou em empresa na área de energia o senhor já atuou ou atua em energia fotovoltaica o senhor conhece a empresa Solares já foi sócio dirigente ou teve relação com essa empresa há algum familiar seu que mantém ou manteve relação com essa empresa qual relação essa empresa é fornecedora presta serviços ou tem relações com a CEMIG ou com alguma empresa do grupo CEMIG são essas perguntas e ainda no meu tempo eu queria fazer algumas observações que a gente ouve falar em privatizações como se houvesse uma enorme disponibilidade de capital privado querendo investir em Minas Gerais eu indago porque a gente não começa por exemplo privatizando a Copanor a Copanor é uma empresa que podia ser privatizada a gente poderia também fazer com que esse grande capital privado que quer investir em Minas Gerais está tão disposto a investir em Minas Gerais pudesse construir outras tantas CEMIG para competir com a CEMIG estatal tão ineficiente com certeza a CEMIG ia se apequenar ao longo do tempo com a enorme eficiência das empresas de energia privadas que seriam criadas e a gente poderia ver também em relação às estradas às infraestruturas que o capital privado pudesse rasgar o território mineiro com ferrovias e rodovias novas que ela mesmo construísse e pudesse aí sim ser remunerada através de pedágio mas o que a gente sempre quer ver é que alguém quer pegar o que o público foi feito e simplesmente colocar uma uma peça de cobrança uma estação de pedágio para cobrar sobre aquilo que foi feito com capital público com essas observações e com as perguntas que eu trouxe em nome do bloco Minas tem história eu termino essa minha participação nessa oitiva do secretário Manuel Vento perfeitamente deputado agradeço as perguntas e vou esclarecê-las com relação às questões serem amenas ou não eu acho que é importante que a gente tenha transparência total nas perguntas e nas respostas e eu farei da minha parte dessa forma não sei se vou conseguir fazer os meus cinco minutos dado a abrangência das perguntas aqui mas vou tentar com a permissão aqui da presidente bom primeiro relação ao ICMS eu agradeço a sua consideração e é exatamente o que acontece e foi foi bastante pertinente e agradeço obrigado aí pela correção com relação a renova a renova realmente é um problema para a CEMIC foram investimentos mal executados no passado e que essa gestão agora vai pagar por esses investimentos mal feitos foram parcerias erradas e feitos de forma que acabou resultando acabará resultando em perdas para a CEMIC então nós fizemos um desenho a CEMIC na verdade fez um desenho participei com algumas informações fez um desenho para sair de parte da renova e para vender uma parte desses ativos da renova e preservar uma outra parte dentro da dentro da empresa existe sim uma perda prevista nessa negociação a negociação na verdade acabou sendo interrompida em função da fiscalização da polícia federal que foi pública que apareceu aí em todas as manchetes então em função disso para resguardar não só a gestão atual da CEMIC e também resguardar a nossa gestão a gestão do governo nós interrompemos a negociação para que se tenha uma maior clareza de como a coisa vai acontecer e muito possivelmente nós vamos ter que fazer algum ajuste e não beneficiar o infrator esse é o ponto nosso aqui agora nós não podemos fazer uma corda agora que beneficie o infrator então esse é um ponto que está sendo trabalhado infelizmente eu não posso descer a detalhes aqui como eu disse anteriormente eu não represento a CEMIG não gostaria de fazê-lo nesse momento mas a renova não acabou mas perderá uma boa parte e terá um prejuízo possivelmente se esse acordo for executado um pequeno prejuízo ou um prejuízo nem diria que é pequeno mas um prejuízo que pode ser absorvido pela empresa com relação a perda da concessão da CEMIG o que existe é a CEMIG como parte do sistema elétrico brasileiro tem uma 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 regulação muito intensa e existem alguns fatores de acompanhamento inclusive estava na minha tabela ali que eu não entrei em detalhe nem vou mas existe o controle de DEC e FEC o que é isso são os controles de números de desligamento vamos dizer assim amplitude do desligamento e a frequência do desligamento então se descumpriu no passado acho eu que no período de 2014 2015 se descumpriu esses essas essas esses isso é público né dentro da anel que a regulação é pública se descumpriu parte dessa desse DEC FEC ficou acima do permitido por lei por um período muito grande e a CEMIG durante o período pós 2014 2015 se não estiver enganado na data não fez uma uma justificativa da razão disso então correu sim o risco de perda da concessão da distribuição de energia mas o problema está sanado foi negociado junto a anel e isso foi notícia da semana passada acho que está está num bom caminho e a gente espera que não ocorra nada mais grave mas está realmente um bom caminho com relação ao senhor Romeu Rufino eu conheço sim foi eu que o selecionei e o fiz baseado nas condições técnicas e na competência dele essa pessoa foi quatro anos diretor-geral da ANEL e foi doze anos diretor da ANEL e já trabalhava como superintendente na ANEL desde o governo Fernando Henrique então passou todo o governo Fernando Henrique passou todo o governo os dois governos do Lula e da Dilma e a opção pelo Romeu Rufino não foi ideológico até porque não podia ser ele não é não tem uma opção ideológica ele teve sim uma contribuição no fato que o senhor relacionou mas não foi só ele toda a diretoria da ANEL hoje composta é daquela época ou sua grande maioria exceção daquele que o substituiu e foi é também de conhecimento da opinião pública que isso foi feito pela presidenta que se entendia como especialista na área de energia e ele como um técnico seguidor de orientações que recebia do governo assim o fez agora olhando pelo lado da escolha como conselheiro um especialista da área do setor de energia conhece todas as empresas de energia do Brasil conhece detalhes das privatizações que foram feitas conhece o que precisa ser feito para uma empresa ter uma performance diferenciada e nós o escolhemos nessa com essa em função dessas características as conversas que temos tido com com o presidente do conselho da SEMIG e também os demais conselheiros é que a contribuição dele tem sido boa então no nosso entendimento a gente está satisfeito com a presença dele mas não vale só para o Romeu Rufino que eu vou dizer agora vale todos para todos os outros conselheiros e diretores aquele que não conseguir fazer o seu papel adequadamente dentro dos preceitos que nós estamos desenhando para a gestão das empresas estatais nós vamos trocar assim como eu espero que o governador se entender que o meu trabalho não é o adequado o faça também é um pouco daquilo que eu aprendi nos meus 35 anos na iniciativa privada com relação a empresas de minha propriedade cabe aqui dizer o que eu já disse para o governador e também para alguns membros do partido novo eu tenho uma empresa que é uma empresa de participações acionárias foi o que eu comecei a fazer depois que eu me desliguei da empresa que eu trabalhei por 35 anos então eu tenho participações em startups em São Paulo em segmentos diversos tenho participações na indústria da construção civil tenho participação em um projeto de uma startup para geração de energia solar também no estado de Minas Gerais e não é nenhuma não tem nenhuma nenhuma segredo nisso aí o governador sabe eu eu são participações acionárias o que eu disse para o governo na época do convite para o governador na época do convite é o seguinte eu não poderia rasgar as minhas participações acionárias que são valores que foram colocados dentro dessas empresas o que eu poderia e fiz foi sair de todos os conselhos que eu participava todos inclusive de algumas dessas empresas para não ter interferência no dia a dia dessas empresas e não ter conflito de interesse cabe a mim também como secretário quando tiver conflito de interesse numa matéria de qualquer uma dessas dessas empresas que eu que eu tenho que eu tenho participação que eu não opine então é assim que eu aprendi no curso de governança corporativa do IBGC e é assim que eu pautei a minha vida inteira através da ética e da correção então eu diria não sou não tenho nenhuma participação com a Solaris foi esse o nome que o senhor colocou não tem não sei que empresa é essa não tenho nenhuma participação com a Solaris não tenho das minhas empresas que eu faço parte como acionista e minoritário diga-se de passagem todas elas muito minoritário diga-se de passagem são participações muito pequenas eu não tenho nenhuma relação firmada com o grupo CEMIC nenhuma espero ter respondido desculpa aí pelo acabei passando o tempo que eram muitas das perguntas muito obrigada secretário e passo a palavra ao deputado Luiz Humberto Carneiro na sua ausência passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes na ausência ao deputado Zé Guilherme na ausência o deputado João Magalhães Obrigado Obrigado senhora presidente serei breve caro secretário Manuel Vitor foi implantado no governo Fernando de Mientel e ouvi a apresentação de vossa excelência com foco no inclusive um programa né interior forte e foi criado um programa que é o voe Minas que é coordenado pela Codermig e já foi amplamente divulgado que esse programa vai se encerrar no final da próxima semana dia 27 a 28 e dentro desse foco de desenvolvimento regional nós entendemos que esse programa tem alcançado esse objetivo e a pouco a pouco falava com vossa excelência sobre distâncias percorridas por esse programa como o Teoflotone Almenara e eu acredito que hoje o programa tem conseguido bater as metas e já está bem estruturado hoje ele só voa para as cidades mais eficientes eu sei que já tenho decisão tomada sobre a finalização desse programa como também como vossa excelência já antecipou já está em negociação com empresas privadas para assumir esse programa eu só gostaria de fazer um apelo acho que o que está dando certo acho que não pode parar é que suspenda por um mês dois meses até que consiga fazer esse link com a iniciativa privada porque eu acredito que depois dele encerrado dificilmente nós vamos conseguir estruturar um outro programa que já está funcionando há mais de três anos então eu gostaria de fazer um apelo para que mantivesse por um ou dois meses até que essa interface pudesse ser feita para manter o programa na sua existência como uma empresa privada Obrigado deputado João Magalhães acho que o Voe Minas é um caso conforme eu mencionei anteriormente ele é um programa que foi desenhado para ficar sustentável com o tempo isso não ocorreu a previsão de 2019 é investir oito milhões de reais da Codemig ou Codeng dentro do programa Voe Minas isso representa aproximadamente um subsídio por passagem de 142 reais no nosso entendimento na avaliação que fizemos nós entendemos que nós Estado não deveria colocar recursos dentro de programas da iniciativa privada o que a gente entende é que esses recursos sejam aplicados à saúde à segurança à educação e por essa razão nós decidimos descontinuar o Voe Minas acho que cabe também aqui deputado uma colocação infelizmente na Codeng existem muitas outras coisas que foram feitas de forma incorreta ao longo do tempo então nós temos uma participação não sei se é de conhecimento de todos nós temos uma participação acionária num fabricante de helicópteros no sul do Estado que foi desenhado para vender helicópteros para o governo federal o governo federal tirou o seu programa de compra de helicópteros e nós continuamos colocando dinheiro na empresa para poder mantê-la funcionando no nosso entendimento não faz sentido também infelizmente como nós temos lá uma participação acionária relevante com valores inclusive de certa monta então para sair é um pouco mais demorado então nós vamos ter que fazer uma avaliação e chega um momento de tomar uma decisão de saída e essa não é a única infelizmente através do BDMG por exemplo nós temos participação na Unitec que fica para fabricante de chips que fica aqui na região do vetor norte não desculpe em 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 Neves em Ribeirão das Neves desculpe é isso mesmo em Ribeirão das Neves que o BDMG também colocou dinheiro e o de banca estatal é o dinheiro do Estado e nós hoje temos um potencial perda para essa empresa também então esse tipo de ação a gente quer terminar então do mesmo jeito foi a nossa avaliação bastante tumultuada recentemente com relação a atratividade da Hyperloop que queria vir aqui para o Estado para se instalar no município de Contagem nós também negamos de essa participação o montante era de 8 milhões de dólares mais ou menos 32 milhões de reais onde a iniciativa privada não teria nenhuma contrapartida a ser colocada nós não entendemos isso como correto e acabamos descontinuando da nossa parte essa possibilidade oferecemos ao empresário que é um americano uma empresa americana oferecemos ao empresário uma linha de financiamento e oferecemos aquilo que o governo pode fazer como governo política pública suportes na tratativa da implementação desse investimento dentro do Estado e acabou optando em não continuar aqui então casos como esse deputado infelizmente são muitos e nós vamos ter que implementá-los nós não temos muito como fazer se nós não temos dinheiro para honrar os compromissos como aqui foi mencionado se nós não estamos mandando dinheiro para pesquisa se nós não estamos mandando dinheiro para saúde se nós não estamos mandando dinheiro para educação como faz sentido nós beneficiarmos agora eu sei que tem linhas que são viáveis e por isso nós através de um empresário que nos procurou estamos através da Codemig negociando para ver se esse empresário consegue assumir pelo menos as linhas principais ou principais que dão retorno espero que isso aconteça nós também em conversas com empresas que operam em confins também aventamos essa possibilidade de também atender ao interior que eu acho que é até mais correto porque se você também liga acaba ligando com voos internacionais e ajuda a crescer com fins mas enfim esse é o quadro muito obrigado secretário e passo a palavra a deputada Marília Campos na sua ausência ao deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado presidente presidente Rosângela quero saudar quero saudar todos os deputados e deputadas quero saudar o nosso secretário Manuel Vitor presidente da Gasmig o Pedro Magalhães todos os assessores que aqui se encontram manifestar secretário minha satisfação em ouvi-lo eu sou do sul de Minas minha terra natal orofino e demorou para vossa excelência falar do sul de Minas mas falou da Veralha grande projeto que com certeza está nos aguardando há muito tempo eu devo inicialmente em rápidas palavras pedir também a sua ajuda quanto ao projeto 3.578 de minha autoria e o deputado Antônio Carlos Arantes que visa garantir o marco regulatório do startup esse projeto é inovador nós iniciamos em 2016 fizemos um trabalho grande aqui na comissão mas o projeto envelheceu nós sabemos hoje da importância que tem hoje dar a sustentabilidade garantir inclusive startup em nível estadual tem uma lei que nós trabalhamos muito e hoje está guardando também a sua equipe já esteve conosco já conheceu quero louvar muito essa posição de vossa excelência para que a gente possa ter uma norma regulatória dos startups para o Brasil falando em lei eu devo dizer a vossa excelência que eu sou o autor da lei de arranjos produtivos locais APL e exatamente no sul de Minas que eu me inspirei a produzir essa lei e graças também a participação efetiva que eu faço muita questão de destacar a época do secretário Brummer que muito me auxiliou batalhando e quando nós conseguimos aí sancionar a primeira lei do Brasil que arranja produtivo local e hoje como bem vossa excelência manifesta o sucesso dos APLs é muito forte nós temos 48 a 50 polos trabalhando incansavelmente com o olhar do estado dentro de uma visão muito importante na geração de emprego revitalização de grandes gerenciamentos e desenvolvimento para a nossa região mas eu gostaria de fazer algumas colocações de dizer também que o sul de Minas que a gente está lá que eu tenho o prazer de representar a minha região há 20 anos no parlamento nós temos o sul de Minas também como um dos maiores produtores hoje de frutas nós temos hoje praticamente na nossa região 46 municípios que é o maior produtor de frutas de flores e também de morangos temos uma lei secretária que também que cria o polo do morango do sul de Minas precisando de um olhar também da nossa secretaria da secretaria da agricultura a quem eu gostaria de fazer esse apelo quando vossa excelência fala com muito prazer eu ouvi com muita satisfação a verália que está preparada para inaugurar no dia 4 eu devo dizer a vossa excelência que essa caminhada é muito longa por vários mandatos mas um dos momentos maiores que ocorreu foi a instalação do gás natural o gasoduto instalado lá do torpedo está aqui em Jacutinga para isso quando nós instalamos a época do gás natural do gasoduto que eu estava presente representando essa embéia foi realmente um momento importantíssimo de desenvolvimento para a região tão logo instalado em Jacutinga nós levamos um braço para atender poços de caudas levamos um braço para atender Andradas o maior polo cerâmico do Brasil como também em poços de caudas e hoje com certeza um dos pontos fortíssimos para a verália que hoje aplicou 330 milhões de reais milhões para a instalação dessa indústria com aproximadamente 300 empregos com certeza foi esse polo grande do gasoduto gostaria de fazer um apelo ao doutor Pedro aqui também que pudéssemos fazer um estudo para que pudéssemos trazer até a Fernão Dias é um eixo importante para atender Estrema para atender Cambuí para atender Pozo Alegre Varginha foi feito já estivemos lá todos reunidos tem grande estudo grande interesse de buscar essa alternativa de garantir o desenvolvimento da região eu gostaria também de fazer um apelo a vossa excelência até tive com o prefeito de Itajubá deputado Luiz está aqui várias oportunidades quanto ao nosso aeroporto de Itajubá praticamente está pronto a sua terraplanagem tem que ter um olhar mesmo importante do governo porque nós temos aí a Libraço nós temos o grande eixo desenvolvimento de grandes indústrias da região deputado Luiz tem cobrado isso semana passada nós também estamos juntos aí fazendo essa gestão para o aeroporto de Itajubá quanto às nossas rodovias é muito importante nós não temos emprego nós não temos geração de indústrias sem ter boas rodovias e nós temos a nossa 290 em Urofino Pozo Alegre de Visa de São Paulo que foi incluído agora no trecho no pacote também apresentado pelo secretário Marco Aurélio já autorizado pelo governador Zema então eu vejo com esse com esse grande investimento que nós teremos agora da revitalização das nossas rodovias e da 290 nós teremos lá na nossa região particularmente na minha Urofino que temos o aeroporto que é um eixo importantíssimo 110 quilômetros de Campinas um grande desenvolvimento quero também manifestar que na minha cidade nós temos um distrito industrial foi feito uma doação de 15 alqueires onde estamos recebendo muitas indústrias para inclusive dar emprego a toda a nossa região quero fazer algumas colocações finais secretário para dizer da importância também que vossa excelência tem tratado com referência o caso de Santa Rita do Sapucaí nós sabemos hoje a importância do polo eletroeletrônico o que representa Santa Rita Itajubá e reativar mesmo eu gostaria muito que a gente pudesse eu fiz até uma emenda no PPAG para que possamos inclusive dar garantias de revitalização fazer com que os nossos arranjos produtivos locais possam ter inclusive fomento necessário na recepção de novos empreendimentos o que quero empresários meu caro secretário é segurança jurídica e Minas isto graças a sua competência está fazendo corretamente tivemos ano passado etc uma dificuldade muito grande em aprovação em substituição tributária em protocolo de intenções mas agora eu vejo que a gente está normalizando toda essa situação então quero manifestar aí a vossa excelência o nosso apreço o nosso respeito sabemos da importância que é a sua pasta sua pasta como se diz hoje é a porta de entrada do empresário através de índia BDMG Copasa CEMIG quero também fazer um apelo nós estamos com muita dificuldade de energia no sul de Minas hoje nós sabemos hoje a preocupação da CEMIG em fornecer energia para os empresários mas estamos tendo essa dificuldade tenho reunido constantemente junto a CEMIG com empresários da minha região pedindo aumento principalmente garantia de instalação de indústrias para gerar emprego então são essas nossas colocações dizer que o sul de Minas secretário e doutor Pedro também terá o grande prazer em receber no dia 4 é uma luta muito grande eu sei de vocês estão batalhando todos nós de governos passados e que será um grande marco de desenvolvimento para a nossa região essa maior indústria do mundo que nós sabemos isso aí em termos de vidro embalagens inclusive de garrafas é isso que é importante então quero saudar todos e dizer que o sul de Minas também é a locomotiva do sul do Brasil e de Minas Gerais a exemplo de extrema que vossa excelência conhece com mais de 130 indústrias temos aí Santa Rita nós temos Itajubá nós temos Pouso Alegre Varginha é isso que nós temos aí muito a conhecer e muito a contribuir temos a guerra fiscal com a gasolina com combustível nós sabemos a dificuldade que temos hoje Minas Gerais e São Paulo a diferença é um real o preço de gasolina de São Paulo por Minas mas quem sabe em futuro próximo podemos ter inclusive essa adequação não como foi feito um aumento de 120 produtos no governo passado incluindo gasolina que foi aprovada na época mas nós vamos recompor essa grande importância para o desenvolvimento parabenizar a vossa excelência sua equipe doutor Pedro que tem feito um trabalho muito grande muito dedicado também na GASMIG e todos nós e todo o governo Zema que eu tenho certeza absoluta que está se acertando está se ajustando para reconstruir Minas Gerais então o meu abraço e o meu respeito muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro iniciaria parabenizando pela iniciativa das APLs que sem dúvida alguma é uma coisa criativa e que ajudou e continua ajudando e a gente vai trabalhar também para aumentar o número de arranjos produtivos locais pelo estado de Minas Gerais e sem dúvida essa iniciativa merece todo o nosso reconhecimento com relação ao marco regulatório da startup eu pediria ao nosso subsecretário Vitor Becho para fazer as considerações tendo em vista que essa matéria eu não tenho grande domínio dela para não cometer nenhum erro bom dia a todos senhora presidente e demais deputados colegas e plenário sobre o marco legal eu tive presente na reunião a gente pegou todos os pleitos que foram levantados à época para poder fazer a atualização dessa matéria então a gente está revendo o PL para em conjunto a gente fazer a submissão com a lei atualizada e complementando também dentro da pauta do COSUD a gente tem uma representante nossa da secretaria que está participando de todas as conversas inclusive na última sexta agora passou a tarde toda com a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia discutindo quais são os nossos pontos do que deve ser colocado dentro desse projeto lá federal até com as contribuições do São Pedro Valley incluídas então estamos muito atentos nisso e é uma pauta que o mais rápido possível a gente quer colocar isso em vigor Obrigado com relação ao gasoduto em sistema vou deixar o Pedro responder aqui porque já que estão aqui vamos aproveitar o nosso presidente aqui da GASMIG faz o favor Pedro Senhores deputados o secretário Manuel Vitor responde a ele esse projeto de veralha foi não só de importância hoje pela veralha que já está consumindo 50 mil metros de gás por dia a Fiat consome 40 mil a Ambev consome cerca de 40 mil então você vê está em franca expansão e além disso é o que eu falo todo dia na GASMIG nós vamos chegar primeiro com o gás ou vamos esperar a empresa chegar você vê que nós chegamos na veralha agora está chegando a Vulcambó já começou a terraplanagem agora também a outra empresa que foi fabricar pneus de motocicleta e a Olga Color também com a empresa que está instalada na região vai aumentar sua produção em função do gasoduto que chegou lá a GASMIG fez um investimento lá de 12 milhões de reais neste gasoduto além disso você falou de produção de energia secretário semana passada foi publicado pela ANEL um projeto que eu vinha trabalhando dois projetos lá de duas termoelétricas uma para Jacutinga foi publicado no cadastro uma de 260 megawatts e uma já está também e essa está com licença até licença ambiental já aprovada eu consegui negociar com a Shell o fornecimento da molécula com a NTS transporte da molécula e com a Petrobras que abriu mão que ela tem a Petrobras ela comprou ela vendeu o gasoduto mas comprou 100% do transporte eu consegui com ela também dela deixar transportar então nós podemos ter vindo aí ter em Jacutinga uma termoelétrica em breve também que pode ser resolver também o problema da energia e foi falado aqui hoje também sobre o projeto de sucata de veículos eu estou conversando com a empresa e estou aproximando eles do Vitório Medioli uma empresa que chama Cimec do México que quer fazer um investimento em Minas Gerais de 2 bilhões de dólares e que poderá vir se instalar dentro do projeto do Vitório Medioli porque os consumidores dos produtos delas são o setor automobilístico e ela usa sucata para produzir isto obrigado Pedro com relação as concessões só para nivelar para a informação de todos eu imagino que como já é público já o conheço mas foram sete concessões que foram lançadas com 2.500 quilômetros é um primeiro passo felizmente a gente tem uma tem uma malha rodoviária muito grande carente até principalmente naquilo que é o tocante estadual mas também tem tem aí um bom passo com relação aos distritos industriais deputado a nossa nossa ideia estratégia é que a gente possa passar esses distritos industriais para as prefeituras a gente entende que trabalhando isso através da prefeitura vamos poder fomentar mais o crescimento desses distritos industriais que é na mão da da Codemiga ou Codenge na verdade que é hoje a forma como eles estão lotados então é um plano nosso então também aberto aí a receber comentários posteriormente sobre essa essa iniciativa nossa acho que é isso passamos em todos os pontos agradeço novamente aí as considerações e as perguntas e a pergunta muito obrigada secretário e passa a palavra a deputada Leninha boa tarde já passando o meio dia secretário cara presidenta Rosângela em nome de quem eu cumprimento os nossos colegas e os que nos acompanham aqui nesta manhã primeiro secretário além de muitos assuntos que está nessa sua secretaria sobre sua gestão na reforma administrativa vários assuntos foram parar nessa fusão das secretarias também a notícia que a gente tem também é onde a tesoura funciona onde é que os cortes todos também do ponto de vista dos investimentos do Estado estão acontecendo então é um prazer estar aqui ouvindo um pouco da prospecção do futuro que nos espera no governo do Estado de Minas Gerais porque na época da reforma a gente discutiu muito sobre onde é que se localizaria as políticas principalmente as sociais eu estou presidente da comissão de direitos humanos nesta comissão nós já fizemos diversas audiências principalmente naqueles assuntos que impactam diretamente o aspecto mais social e cultural dos povos eu venho da região do semiárido mineiro do norte de Minas mas há mais de 15 anos atuando na articulação do semiárido brasileiro e meu foco vai ser essa discussão sobre os programas e políticas de convivência com o semiárido em Minas Gerais acompanhei atentamente a visita do Zema lá com os governadores do Nordeste li o relatório produzido também pela equipe do Nilson com a reunião com os prefeitos também do semiárido na região do Jequitinhonha enfim eu estou dizendo isso porque isso é muito caro para nós essa política de convivência com o semiárido em Minas Gerais é caríssima e a gente entende que a gente precisa dialogar de fato com o semiárido brasileiro por isso que o Nordeste nessa discussão nossa eu lembro que tinha um fórum dos secretários do semiárido brasileiro e Minas Gerais participou muito desse fórum inclusive eu estive presente em algumas dessas reuniões mas aqui em Minas a gente sabe que eu classifico em três macro-regiões em Minas Gerais a do alto dinamismo econômico a do médio e a do baixo dinamismo econômico que é de onde a gente fala e a gente fala não porque a gente lê a gente fala porque a gente vive lá porque a gente sempre viveu lá não é Gil Pereira o Virgílio também tem o pé lá no Norte de Minas e mora lá agora então acompanha também isso que a gente quer dizer aqui por que eu estou dizendo isso? porque não importa onde foi para a gente deslocar para a sua secretaria não significava para nós uma marginalização das políticas do semiárido e a gente quer acreditar que isso de fato não vai acontecer essa marginalização para esses programas e para as políticas com dois assuntos muito desimportantes um já foi citado se não me engano pelo Roberto Andrade que é a regularização fundiária por exemplo semana passada eu recebi o pessoal do Rio Par de Minas que foi onde operou aquela ação da Polícia Federal na Operação Grilo com suspeita de falsificação de títulos e tal essa região ficou penalizada por essa operação e até no governo anterior a gente não conseguiu de fato emitir título algum é uma região onde tem o maior número de terras devolutas onde as empresas ficaram 20 anos secretário depois de 20 anos saíram e deixam um passivo ambiental enorme as monoculturas nós estamos dizendo deixam um passivo ambiental que eu acho que o Estado inclusive tem que pensar isso se vai conceder arrendar terras para as grandes empresas é preciso saber quando elas saíram elas também tem que devolver para a comunidade da forma como ela encontrou pelo menos em parte dela porque quem fica com o passivo de água contaminada de grandes erosões de perda da biodiversidade são os povos que ali vivem então acho que é importante essa questão fundiária para mim é fundamental me parece inclusive que na reforma uma secretaria vai arrecadar terra e a outra que vai fazer a regularização fundiária então eu fiquei com a impressão que esquartejou um pouco a política então é preciso na prática ver como é que a interação entre a arrecadação e regularização fundiária outra questão que é com relação a questão da água e aí eu acho que uma das coisas que a gente tem discutido no próprio com o Nilson e com o Fernando Passado também a gente já teve a oportunidade de discutir é que os investimentos precisam ser em escala inclusive com reservatórios e com políticas de produção de água no semiárido mineiro não podemos falar só das grandes barrais primeiro porque os rios estão secando tem barrais importantes que a gente tem rios caudalosos que dá para construir mas grande parte os rios estão secando então nós temos que falar de tecnologias sociais de armazenar água de chuva de guardar água de chuva para beber para produzir alimento e de produzir água então nós estamos entendendo que a prioridade para a gente eu não preciso falar de grande área de irrigação de induzir uma economia local se eu não consigo falar de água primeiro para as pessoas beberem que é do consumo humano e segundo para produzir alimento e para mim terceiro esses grandes investimentos que utilizam água então eu estou falando de experiências que já existem que podem ser ampliadas mas a minha pergunta é o IDN se localizando na sua secretaria qual que é o orçamento destinado para essas políticas como é que nós podemos simultaneamente pensar nas várias iniciativas que você disse aí e também pensar em infraestrutura hídrica capaz de matar a sede capaz de matar a fome através de produção de comida para essas comunidades não ouvi na sua fala nada sobre essa questão do potencial de turismo de base comunitária que essa história da gente sair dessa economia dependente do minério para outras economias o turismo de base comunitária por exemplo é uma possibilidade real de diversas regiões desse estado lembrando que do Vale do Peruassu lá na região de Anuária que é um patrimônio da humanidade então uma série de outros investimentos e possibilidades que a gente tem e só para encerrar assim eu não vi você a gente discutiu várias vezes aqui na assembleia a história de retomar o debate sobre a lei Candi como uma possibilidade de receita para o estado queria que você falasse um pouco sobre isso também obrigada muito bem deputado muito obrigado pela obrigado pelas perguntas e pelas colocações eu vou na parte relativa a terras devolutas e a questão fundiária eu vou pedir ao Fernando Passalho e para fazer uma dobradinha aí com o Nilson aproveitar os dois que estão presentes aqui poder responder essas questões colocadas pela deputada boa tarde a todos com relação a regularização fundiária até a presente data nós atuamos apoiando algumas prefeituras em relação aos seus processos de regularização fundiária a qual o estado na sua maioria se comprometeu a fazer os planos plane plane altimétricos então essa parte o estado já fez inclusive em Rio Pardo de Minas nós executamos mais ou menos 300 processos lá recentemente que estavam parados já há algum tempo o secretário mesmo disse a regularização fundiária tem sido um tema bastante procurado por vocês parlamentares e em breve teremos aí mais ações que vão buscar a efetividade da entrega do título ao seu aquém de direito para tirar essa política realmente da falta de efetividade que ela tem tido aí ao longo dos anos o importante para a gente é começar esses processos e efetivamente concluí-los que é o que não tem acontecido com o desenho do processo atual já identificamos isso e vamos corrigir nas próximas semanas Nilson se você puder colocar o orçamento do IDEN também que foi uma das perguntas ok senhores boa tarde boa tarde Leninha boa tarde presidente secretário dentro do IDEN hoje eu sou responsável pelo IDEN como diretor geral e uma das prioridades nossa é o desenvolvimento da região norte e nordeste do estado nos 258 municípios que abarcam o IDEN um dos nossos pilares é o enfrentamento a seca ou a convivência com a seca no semiárido exatamente para poder fazer com que diminua o sofrimento desse povo que é tão carente dentro da sua pergunta deputada estamos com um projeto hoje da ordem de 4 milhões de reais que já está sendo executado de 1.244 cisternas onde a gente já está fazendo trabalho tem duas empresas contratadas para isso de cunho social onde é envolvida também a população para poder trabalhar essas cisternas cisternas de placas que nós chamamos outros projetos que nós temos também de perfuração de poços artesianos vamos fazer uma nova licitação porque o contrato das anteriores já venceu e não foi possível fazer a renovação porque já chegou os 60 meses então a perspectiva para os próximos meses no máximo de dois meses a gente já ter essas empresas novamente contratadas ou outras empresas aquelas que vierem ganhar essas licitações e o orçamento que a gente tem já para isso em torno de 11 milhões de reais bem como os outros contratos outros convênios que a gente também tem trabalhado com eles que já vieram de gestões passadas que a gente está fazendo a revisão de todo o planejamento para poder fazer adequação e atendimento a essa população então é uma prioridade do IDEN fazer esse combate ou a convivência com a seca fazer com que as pessoas vivam de maneira melhor naquelas localidades e ao mesmo tempo também trazer projetos estruturantes como bem falado aqui inclusive pelos deputados de energia fotovoltaica gás a aproximação com a Sudene também que nós temos projetos lá da ordem de 14 bilhões apresentados e a próxima etapa é fazer a priorização disso então está dentro do nosso escopo essa questão da água sim obrigado Fernando Nilson secretário tem mais alguma colocação fazer uma colocação rápida aqui só para fechar a questão da lei candir se fosse fácil já teriam resolvido mas tem 10 anos de discussão da lei candir estima-se realmente uma arrecadação só para Minas Gerais de 100 bilhões mas eu particularmente acho de muito pouca possibilidade da gente conseguir sucesso nessa matéria com toda a sinceridade acho muito pouca a chance de sucesso na matéria o que não quer dizer que a gente não tenha que estar presente na discussão se ela acontecer por último deputado bem rápido também vou passar um pouquinho só aqui do tempo eu queria fazer apenas uma colocação que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco do que a senhora colocou aí com relação às diferenças regionais aqui em Minas Gerais a referência de 2018 da fundação João Pinheiro São Paulo tem um PIB nessa referência de 2 trilhões e de janeiro em 640 bilhões Minas Gerais em 544 bilhões o nosso plano estratégico é colocar Minas Gerais na segunda posição nós queremos protagonismo nós queremos que em 4 anos através de todas as ações que nós mencionamos aqui a gente possa retomar essa posição estamos sonhando grande e aí passa por um ponto interessante que é a uniformização dentro do Estado não que vai ser todas as regiões serão iguais mas é importante eu vou explicar como hoje ela se caracteriza no PIB per capita então se a gente for olhar o PIB per capita dessa vez no Brasil o Distrito Federal tem 79 mil reais 79 mil reais por pessoa São Paulo tem 45 500 Rio de Janeiro tem 38 500 dos 3 2 estão lá naqueles top 3 lá que eu mencionei antes e Minas Gerais tem 26 mil per capita ou seja é o 13º estado da federação per capita mostra a desigualdade que existe dentro do Estado um Estado rico mas que tem uma desigualdade então essa é uma questão que nós também temos que passar por ela e não estou falando apenas do Norte de Minas a gente sabe que tem outras regiões também hoje que estão sofridas dentro do Estado foi apenas para ilustrar o comentário que a senhora fez ao qual concordo de que nós precisamos ter um balanceamento melhor dentro do Estado desculpa acabei passando secretário deputada Leninha quer fazer duas perguntas rapidinho secretário não e também para o pessoal do IDEN o relatório esqueci de citar o relatório que eu li atentamente é porque vários dos convênios que são de 2013 encontram-se sem execução em 2019 devido a reestruturação da sua execução o outro convênio encontra-se sem execução a ação ainda em fase de planejamento e uma das coisas que o senhor citou secretário foi a questão por exemplo do artesanato que eu dei uma olhada que também pelo relatório apresentado analisando um pouco é até difícil com essas carinhas porque depois eu quero entender melhor mas com relação por exemplo ao artesanato que o senhor colocou como uma das possibilidades e eixo para o desenvolvimento fala que essa ação foi criada na comissão de participação popular prevendo diversas formas de atendimento aos artesães a fim de melhorar cumprir a finalidade o IDENI ainda não está trabalhando na identificação das melhores alternativas como é a primeira sabatina que nós estamos fazendo aqui eu espero que na próxima a gente tenha não estou entendendo o que a gente está acompanhando que são convênios antigos por exemplo o IDENI para a gente também é uma possibilidade de arrecadação com os convênios que ele faz com o governo federal que a gente espera que na próxima a gente tenha um relatório onde essas operações o estado é lógico não pode parar o governo pode parar para planejar mas tem coisas do estado que não pode parar então a minha crítica nesse sentido é que alguns programas estão paralisados e eu perguntei sobre o turismo o senhor não vê isso como uma possibilidade também de receita eu até me passei aqui com relação ao turismo podia ter respondido mesmo mas como não está essa pauta do turismo não está na nossa secretaria está no secretário como secretário Marcelo Matic aliás eu acho que ainda não veio aqui na Assembleia já teve e nós podemos interessar para ele mas eu realmente não sei lhe responder eu não estou vamos dizer assim tão próximo da matéria para lhe responder eu não sei se os colegas aí tem algum comentário adicional aí o Nilson Fernando deputada só respondendo todos esses todos os convênios nós temos aproximadamente 154 convênios que ainda não foram prestados contas que já venceram já há algum tempo não nesse ano mas já tem um tempo que venceram e a gente está fazendo a prestação de contas disso agora nós fizemos uma portaria determinando instituindo uma força tarefa para fazer a identificação de todo e qualquer contrato convênio situação que tem dentro do IDN para a gente poder apresentar ao secretário a todos que tenham interesse para a gente verificar o que precisa de ser feito em cada um deles temos diversas situações que precisam ser reajustadas para termos um melhor aproveitamento e um melhor investimento do dinheiro público tanto federal quanto estadual e as parcerias com os municípios então tudo isso está sendo revisto acredito que nas próximas duas semanas a gente já tem o resultado dessa força tarefa que aí já vem com um plano de ação para poder fazer a solução de todas essas situações que estão sendo previstas e com relação ao artesanato é importante a gente frisar que como a secretaria de desenvolvimento econômico que está assumindo agora essa vinculação do IDN ao ela é importante registrar que até a presente data nós já fizemos atendimento direto a mais ou menos a quase mil artesãos e gerando quase um milhão de reais dentro desse segmento e 80% dos artesãos atendidos foram na região de Aquitinhonha, Mucuri e Norte então assim a atenção a esse segmento é prioritário para a gente a gente acredita muito nisso recentemente nós fizemos uma ação em parceria com o Sebrae que nós trouxemos quase 20 lojistas de seis estados para fazer compras aqui na região de Aquitinhonha, Mucuri e Norte e foi uma ação exitosa de mais exemplo para todo o resto do país então Leninha a gente está dando atenção e contamos muito com seu apoio também na região muito obrigado secretário muito obrigado ao Fernando ao Nilson que também fez aí essa resposta às perguntas da deputada Leninha e passa a palavra ao deputado Ulisses Gomes presidente boa tarde a todas e a todas quero cumprimentar a presidente dessa nossa audiência assim como o secretário mais uma vez agradecer pela participação secretário eu sou membro também da comissão de Minas e Energia e só uma pauta que eu com relação a a questão que nós estamos debatendo muito na comissão nós tivemos a oportunidade da semana passada ir até o Ministério Público buscando informações sobre denúncias que a comissão está aprofundando sobre a situação do nióbio na relação de contrato entre Codemig e CBMN a minha dúvida e era uma pergunta mais no sentido de se você está acompanhando isso como secretário de desenvolvimento se tem alguma opinião nesse sentido a comissão já ouviu os ex-presidentes da Codemig o atual presidente da Codemig que falou em nome do governo concordando com a a posição e os estudos que a Codemig tem de contradição do contrato que diz respeito a disparidade da extração de minério de nióbio em Araxá e a última audiência que nós tivemos no Ministério Público o Ministério Público encaminhou a promotoria de patrimônio público abrindo uma ação civil pública para averiguar esse fato e eu quero compartilhar isso com V. Exª porque eu acho importante toda a esfera de comando do governo sobretudo na pasta de V. Exª ter ciência desses encaminhamentos que o papel da comissão é buscar o melhor entendimento que seja benéfico ao Estado então esse é um assunto para ouvir a posição de V. Exª com relação ao programa que o novo deputado compartilhou anteriormente João Magalhães com o programa Voo em Minas que eu acredito ter sido uma excelente iniciativa do governo passado sobretudo com apoio significativo da Codemig V. Exª sobre a questão da regionalização e essa lógica do programa Voo em Minas ele tem a ver com desenvolvimento regional com turismo com melhor acesso ao Estado e é um programa que mereceria da parte do atual governo uma reavaliação e até uma meia culpa do governo passado no sentido de que eu acredito que uma excelente iniciativa teve uma comunicação muito baixa não teve uma articulação a contento na proporção que o programa significou e significa para o Estado faltou uma melhor articulação com os empresários com os poderes públicos locais com as câmaras municipais talvez fazer convênio articular para que esse custo assento pudesse ser menor e o subsídio sendo menor a manutenção e talvez até ampliação do programa que foi muito positivo ao meu ver e dentro do leque de relação que eu tenho e ouço desse programa então fica ao mesmo tempo um questionamento mas uma sugestão quem sabe secretário reavaliar porque é um programa e foi um programa muito positivo tem áreas de melhor índice áreas de menor índice mas que vale essa comparação para a gente reavaliar eu acompanhei toda a fala de vossa excelência mas parte dela eu estava no caminho assistindo pela TV Assembleia pelo site e perdi algumas falas mas na área dos programas de desenvolvimento que vossa excelência colocou de explorações minerais do sol de minas no norte vossa excelência colocou alguma coisa de café no sul de minas e eu perdi essa não sei se tem algum programa previsto nesse sentido sobretudo nesse momento claro que cabe a pasta da agricultura a outras pastas mais específicas do governo mas de desenvolvimento econômico também uma área que o café sendo um dos principais fatores de economia nós temos 600 municípios no estado que tem como base da economia a questão do café e nós estamos num momento muito pesado para o agricultor onde a saca está abaixo do custo e ações de potencializar de agregar valor no café são fundamentais em parceria com a Imater nós produzimos pequenas ações que estão dando exemplo são de exemplo e estão tendo resultado na nossa região do sul de minas por exemplo em parceria com cooperativas e associações e máquinas de beneficiamento de café salas de prova de café para levar a cultura de qualificação de café direto no produtor nós fizemos uma emenda que está dando um sucesso muito grande em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas uma máquina de encapsular café propiciando é uma pequena máquina mas que faz com que apenas 5 kg de café o pequeno agricultor possa levar o seu café e encapsular vamos fazer um cálculo pequeno para quem não tem ideia de valor uma saca de café hoje que vai variar de 360 a 400 reais pode produzir uma saca 10 mil cápsulas cada cápsula vai 5 gramas ou seja um quilo de café nós estamos falando de 200 cápsulas 60 quilos de uma saca ele vai ser torrado ele vai diminuir para 50 quilos nós estamos falando de 10 mil cápsulas de café em uma saca que custa 350, 60 se vender em cápsula nós estamos falando de 15 mil reais uma saca de café e tem produtor fazendo isso mas que não tem o mesmo acesso produtor médio pequeno produtor não tem esse acesso então a política de agregar valorizar o café pode gerar não na massa da produção mas em pequenos setores potencializar o valor muito significativo no café agora duas questões vou tentar ser rápido e vou ler aqui se o presidente pedir só mais um minutinho para encerrar tem a ver com a narrativa que se constrói eu participei aqui da excelente apresentação do secretário de finanças por exemplo que no próprio relatório que publicou você tem uma avaliação técnica do governo sobre os índices da economia e da gestão passada que foram positivas que enfrentou bem mas que teve outros fatores da própria economia que dificultou a melhoria e os impactos sociais e econômicos no estado mas você tem uma narrativa política que só vê o fator negativo então você tem uma narrativa técnica de um jeito política de outro vossa excelência aqui reconheceu alguns aspectos importantes como na ciência e tecnologia programa que que precisa ser aperfeiçoado mas reconheceu então há algum reconhecimento técnico e na política alguns deputados aqui insistem em pautar na geração de emprego por exemplo nós estamos vendo uma narrativa política muito positiva do governo que está gerando emprego mas sem reconhecer que muitos dos empregos tem a ver com aquilo que foi plantado a empresa que vai que nós vamos inaugurar agora no sul de Minas faz anos que está sendo implementada lá investimentos em consequência desde 2009 do gasoduto que foi implementado lá está aqui o presidente da Gasmig que reconhece isso o próprio deputado Dalmo reconheceu ao participar dessas atividades a Fiat a cervejaria Império que está gerando emprego no Triângulo que já está está inaugurada desde o final do ano passado então acho que algumas coisas na narrativa não tem jeito de a gente contrapor porque fica muito a marca nós estamos gerando um emprego danado em cinco meses de governo não pode ser criticado por algumas coisas que não está dando conta de fazer mas parece que resolveu problema em outras áreas sem avaliar a consequência de muitas ações positivas que o governo passado deixou e por fim mesmo senhor presidente o tema que eu quero compartilhar e que eu quero ler é que é com relação aos programas de privatização em especial a CEMIG a CEMIG atualmente e teve o presidente da CEMIG aqui com falas importantes ele mesmo reconhecendo como a CEMIG estava na gestão anterior e como ela melhorou a partir desta gestão da gestão anterior do nosso governo a CEMIG atualmente vale 22 bilhões de reais em avaliação do mercado conforme foi apresentado o estado é dono em média de 17% das ações ou seja se a venda da estatal fosse feita hoje o governo mineiro ficaria com algo em torno de 4 bilhões 3.8 o montante equivalente a um mês da folha de pagamento dos servidores de março que foi de 3.2 a parte que caberia o estado daria para cobrir secretário pouco mais de um terço do déficit fiscal vender ativos para pagar díveis é uma solução temporária que na minha opinião e na opinião do nosso bloco a gente tem debatido muito isso não resolve o problema de caixa de retirada do estado no poder de definir políticas públicas de investimento numa ação estratégica do que significa a CEMIG para o nosso estado então nesse sentido eu queria registrar a CEMIG investiu nos últimos 4 anos cerca de 5 bilhões na rede de distribuição e mais de 800 milhões de reais para levar energias a mais de 50 mil mineiros que vivem na zona rural além de cortar custos renegociar dívidas e revisar contratos que geram importante economia para o estado nos últimos anos a empresa aperfeiçoou o processo revisou contratos o que gerou a redução de custos na ordem de mais de 500 milhões de reais possibilitando mais investimento para os mais de 8 milhões de mineiros que compõem a sua base de clientes esses recursos foram fundamentais para a expansão do sistema de melhoria de qualidade de fornecimento de energia em toda a área de concessão composta por 774 municípios infelizmente nem todos pela CEMIG nós temos vários municípios por exemplo do sul de Minas que são atendidos pela Energiza de São Paulo e que a relação de benefícios nesse sentido de convênios tem um acesso muito difícil então a gente sabe que outras empresas privatizadas a precariedade do serviço e o custo é muito maior quando a gente se compara na CEMIG com relação a negociação das dívidas o governo passado presidente assumiu a CEMIG com passivo significativo fruto do resultado de uma política perversa agressiva entre 2006 e 2014 nas aquisições de ativos e pela distribuição de quase a totalidade dos lucros líquidos da companhia em forma de dividendos mais de 25 bilhões de reais o que comprometeu é claro a saúde financeira da empresa o presidente da CEMIG teve aqui e disse o seguinte falou exatamente isso ele falou que a CEMIG estava destruída antes de 2016 pelo excesso de dívidas que a CEMIG se reprogramou quitou parte e agora possui um indicador de endividamento bem melhor e plausível isso se deve é claro ao excesso de distribuição de dividendos e pela aquisição que merece ser talvez investigadas como a Light a Axion Renova a CEMIG Telecom e isso vai passando vai passando vai criando uma narrativa que precisa vender e acabar com a CEMIG sem valorizar aquilo que ela está fazendo e aí fica alguns questionamentos então outra questão nesse sentido é relevante está relacionada ao pagamento dos dividendos que caiu no caso da nossa gestão aí eu pergunto secretário atual gestão da CEMIG pretende manter se assim o senhor puder falar em nome do presidente ou do governo pretende manter diretrizes de austeridade orçamentária focando no atendimento ao consumidor sobretudo nas áreas rurais ou pretende retomar a política que vigorou durante muitos anos no estado priorizando a distribuição de lucros e dividendos das acionistas no caso do plano de recuperação de atendimento rural que beneficia famílias que vivem em áreas rurais representou investimentos em cerca de 800 milhões de reais vale destacar que em 2015 apenas 26 municípios tinham 99% de índice de atendimento rural na área de concessão da empresa com os investimentos feitos que aqui eu citei pela companhia nos últimos 4 anos nós saímos na casa de 26 municípios para mais de 600 municípios que alcançaram o índice de 99% de atendimento rural a CEMIC também investiu 400 milhões nesses últimos anos para construir e reformar 104 subestações do estado quais os números secretário quais os números atuais e as metas de expansão do plano de recuperação de regularização de atendimento rural investimento em novas subestações que o senhor tem previsão no estado e para encerrar mesmo que eu ainda teria mais umas 4 perguntas aqui mas vai ficar longo com relação vou escolher delas aqui com relação vou pegar dois aqui para encerrar mesmo a CEMIC instalou 15 mil sistemas de aquecimento solar em conjuntos habitacionais em parceria com a Coab o investimento ultrapassou a casa de 50 milhões cada família beneficiada recebeu um sistema de aquecimento solar além de chuveiros elétricos baixa potência e tudo mais ações de parceria com a CEMIC e que da mesma forma empresas que prestam serviço como eu disse no sul de Minas o governo não consegue ter essa parceria e a população que é atendida por outras empresas não tem a mesma parceria que o estado tem com a CEMIC quais os números atuais e as metas para ampliar essa iniciativa e aí sim por fim no campo luz para todos um programa também que é de sucesso beneficia muitos municípios se nesse sentido eu também tenho comparação com outras empresas subsidiárias que prestam serviço em outras cidades que não é a CEMIC nós não temos a mesma expansão o mesmo atendimento para beneficiar esses municípios tudo isso prova nesse sentido que a privatização tende a precarizar o trabalho a não beneficiar essencialmente a população de baixa renda naquilo que a gente pode enxergar hoje nos municípios que não tem esse atendimento então nesse sentido desculpa estender presidente obrigado pela compreensão eram muitos assuntos muito obrigado secretário foram 14 minutos deputado eu seria injusta aqui de abrir o tempo para 5 minutos com o secretário infelizmente são 14 minutos então o que eu gostaria aqui deixar aqui esse tempo aqui é o secretário aqui é um tempo razoável e que também é o último a falar que o senhor também possa estar fazendo aí um resumo e as considerações finais já fechando essa reunião obrigado mais uma vez então e desculpa eu até tentei acelerar não sabia que foi tão rápido assim o tempo tá bem presidente eu vou então respondendo primeiro o deputado Ulisses Gomes agradeço aí as perguntas foram muitas vou tentar aqui conseguir responder pelo menos a maioria bom com relação ao NIOB estou sabendo sim estou acompanhando o caso e não quero aqui dizer se está certo ou errado o fato é que existe um contrato o contrato é vigente desde 1972 o contrato de forma muito simplificada ele tira uma tonelada da mina de NIOB da mina do estado e uma tonelada da CBMM e esse contrato vem sendo trabalhado ao longo de todos esses anos desta forma tão firmado por por N gestões que passaram durante esse período todo o que se está se questionando agora é que essa uma tonelada do minério que sai do estado é mais rica do que a uma tonelada do minério que sai da CBMM e é fato é mais rica mas a discussão olhando pelo lado do estado é que nós entendemos que deveríamos receber mais e olhando pelo outro lado eles entendem que o acordo foi feito já com o conhecimento do teor de minério e é fato também então existe aí uma possibilidade negocial para verificar onde é que estão os erros e os acertos desse contrato mas de novo o contrato tem perto de 50 anos se eu não estiver enganado então existe uma discussão profunda a ser feita dentro dessa questão do NIOB eu não quero aqui dizer que está certo ou está errado eu acho que é preciso fazer uma discussão profunda entre as partes e uma negociação e chegar a conclusão para que o estado não seja prejudicado nessa matéria bom com relação ao café eu fiz realmente uma referência foi na hora que eu estava falando da missão holandesa que teve semana passada no norte de Minas e no sul de Minas para ver o café principalmente o orgânico para que a gente possa exportar mais mas eu concordo com a sua observação o ideal é que a gente consiga verticalizar o melhor em vender o café em grão ou em saca seria que a gente vendesse tudo em cápsula a gente sabe que é muito difícil e que hoje quem faz as cápsulas e vende no mundo afora é quem não produz café que é quem está na Europa mas acho que nós temos que nos preparar para tomar esse espaço é um espaço que está aí e a gente deve tomar se perguntar se nós temos algo vamos dizer assim já trabalhado com ações concretas nesse sentido não existem algumas iniciativas na Codeng que vem apoiando a bacia leiteira e também a indústria do café nos últimos anos mas nós precisamos vamos dizer assim trabalhar isso de uma forma mais mais forte mas está dentro da vamos dizer assim do desenvolvimento que o Estado espera ter trabalhar a verticalização agregar valor aos nossos produtos é isso que nós quisemos dizer no programa que foi apresentado a capsa foi um exemplo porque você não tem nicho de mercado para a quantidade de produção que tem no sul de Minas e no Estado mas é isso é a visão de buscar qualificar o produtor que o senhor falou orgânico é positivo que você agrega valor cafés especiais que tem muito café bom lá e o produtor não conhece a qualidade do café porque eu citei o exemplo das salas de prova levar essa cultura de conhecer a qualidade do café o senhor está certo e eu quis responder nesse sentido que esse é um dos exemplos agora porque o café bebido em maior quantidade nos Estados Unidos é o colombiano e não o nosso é só outra pergunta que nós temos que responder também porque que países da Europa que não produzem café são os grandes produtores de café em cápsula outra pergunta que nós temos que responder também assim como temos que responder porque que o minério de ferro sai de forma inatura daqui e não é processado aqui dentro seja através das pelotizações ou através da indústria siderúrgica que a nossa no Brasil é irrelevante perante a indústria siderúrgica mundial então são coisas que se estabeleceram ao longo dos anos e que a verticalização não foi efetiva mas eu acho sim volto a dizer faz parte do plano nosso de trabalho verticalizar e agregar valor aos nossos produtos com relação aos patrocínios da Codenjo que o senhor mencionou o que eu disse antes eu vou repetir nós não queremos trabalhar fomentando a iniciativa privada com dinheiro público a gente entende que o dinheiro público é do povo e que deve ser trabalhado para questões que são relevantes e importantes para o povo então nosso entendimento a educação saúde de segurança é onde a gente deve colocar maior foco mas a gente sabe conforme eu mencionei aqui no começo da minha fala que para ter um desenvolvimento econômico precisa ter receita precisa ter novos investimentos então nós vamos ter que criar infraestrutura também para permitir que esses novos investimentos venham para cá agora o senhor citou a fila harmônica eu citaria além da fila harmônica o Palácio das Mangabeiras que precisa ser mantido as águas da região do sul de Minas que nós temos prejuízo também no envasamento e na manutenção de todos aqueles parques tem uma série de hotéis que estão hoje dentro dos dos ativos que estão dentro da Codente uma série de hotéis que são mantidos pelo Estado alguns deles são mantidos com iniciativas que foram feitas com parcerias privadas com prejuízo nós recebemos menos do que o que gastamos para manter determinados hotéis em funcionamento centros de convenção e aí se inclui Expo Minas Minas Centro Parque da Gameleira todos os parques e exposições que estão pelo menos a grande maioria dos parques e exposições estão espalhados pelo Estado são todos na mão da Codente é impossível manter tudo isso na mão do Estado o ideal é que a gente consiga levar isso para a iniciativa privada só que são modelagens são modelagens que nós precisaremos fazer através de PPPs e concessões por exemplo no caso do Minas Centro nós já estamos com um processo em andamento agora não é nenhuma não é nenhuma aberração não por exemplo eu trabalhei muitos anos aí na Colômbia e também na região do Caribe existe empresa que explora centros de exposição como esse aqui empresas privadas com parceria com o Estado então é possível trazer modelagens dessa natureza para cá de uma forma que seja melhor balanceada então vamos dizer assim esse é um pouco daquilo que está lá dentro dos ativos lá da da Codente vou procurar aqui ver se me faltou algum potássimo e por último a questão da CEMIG eu claro que a gente sabe que o valor da CEMIG de hoje considerando os 17,7% que a participação acionária que o governo tem é um valor relativamente pequeno que cobre parte disso mas o mais importante não é esse o mais importante é que a gente aliás antes desse comentário eu queria também acrescentar o seguinte o senhor mencionou também dos dividendos sim o ano passado e acho que o ano anterior os dividendos da CEMIG foram distribuídos em 50% eu não vou dizer que não tem nenhuma empresa no Brasil porque eu não tenho essa certeza mas a prática de mercado de distribuição de dividendos é na casa de 25% quando a empresa performa muito bem a distribuição chega a 30% então distribuir 50% é algo que tira valor da empresa no longo prazo você leva o dinheiro para dentro do governo ou dentro do acionista também os outros acionistas receberam mas tira a capacidade de investir o Belin o senhor estava aqui presente deve ter escutado também o Belin mencionou aqui que para deixar a CEMIG em condição de ser a CEMIG que todos nós conhecemos que eu também sou daqui de Minas Gerais e negociei arduamente com a CEMIG no passado para deixar naquele nível de competitividade nós precisamos investir 21 bilhões de reais o fluxo o fluxo de caixa projetado para os próximos para os próximos anos não vou me lembrar exatamente se foram 3 ou 4 anos ele prevê 6 bilhões ou seja nós só temos 6 bilhões para investir dos 21 que precisa então faltam 15 se nós não trouxermos a iniciativa privada para investir esses outros 15 bilhões necessários nós perderemos as três concessões que estão hoje que vão vencer durante os próximos anos nós não conseguiremos crescer com energia solar nem no norte de Minas nem em nenhuma outra parte do estado porque demanda capital a ser investido também mesmo que a CEMIG faça parceria com a iniciativa privada tem que colocar alguma coisa e o plano é de colocar uma parte desses investimentos dificilmente nós vamos resolver os problemas de atendimento à população que existe hoje quais são? alguns deles eu mencionei rapidamente aqui o preço médio a tarifa média no Brasil residencial de energia é 0,56 reais por quilowatt hora no Brasil aqui em Minas Gerais é 0,628 reais por quilowatt hora parece pouco mas isso significa que a nossa tarifa é a mais cara do sudeste entre 30 companhias e eu gostaria muito que o consumidor recebesse uma tarifa de mercado uma tarifa que permitisse que acelerasse o desenvolvimento econômico e que não fosse tão onerosa para os bolsos também do consumidor em geral e a gente acredita que através de uma construção que vai ser feita aqui na Assembleia de uma modelagem de desestatização a ser construída que a gente pode atender melhor essas questões o Bellini realmente colocou aqui que a dívida líquida sobre o EBITDA é a relação que ele utilizou hoje é melhor do que o que foi no passado mas ainda está o meu estudo que eu mostrei ali estava com 3,1 o número atual acho que da última projeção de resultado é 3,5 a 3,7 é um número muito alto as boas empresas trabalham na casa de 2 a 2,2 então ainda tem um espaço aí também para melhorar infelizmente deputado eu não consigo responder sobre o regime de atendimento rural nem do projeto de aquecimento solar e nem no Luz para Todos e aqui eu não tenho comigo aqui ninguém que pudesse fazer essa resposta podemos fazer essa resposta posteriormente ao senhor mas infelizmente aqui eu não consigo fazê-lo nesse momento então acho que consegui cobrir aqui todas as questões eu para terminar minha fala não é isso presidente eu agradeço enormemente a oportunidade de ter estado aqui é a oportunidade de ouvi-los é o nosso pessoal que está aí tem a missão também de anotar as contribuições e as e os comentários de todos para que a gente possa agregar no nosso planejamento o momento é esse então me senti muito honrado com a presença aqui e com a oportunidade do debate aqui com vocês agradeço a todos os deputados presentes a presidente que nos honrou aqui fazendo essa essa coordenação muito obrigado a todos obrigado também a minha equipe que tanto me ajudou senão não teria conseguido cumprir essa árdua tarefa aqui não muito obrigado a todos muito obrigada secretário a presidência esclarece que nos termos do artigo 9º da deliberação da mesa número 2705 de 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 do 6 que comporão o relatório da reunião a ser enviado a assembleia a mesa da assembleia eu quero aqui parabenizar mais uma vez a assembleia legislativa parabenizar o governo de minas parabenizar aqui o secretário e toda a sua equipe que veio aqui dispor para apresentação aqui das propostas para esse mandato e dizer a vocês que estamos satisfeitos com as informações aqui trazidas que a assembleia legislativa e o governo do estado possam se convergir no sentido de podermos aí trabalhar o que minas precisa tirar minas da crise desse fosso a qual foi instalada e que nós temos muito a somar no sentido de podermos caminhar juntos conjuntamente e a assembleia tem um arsenal de informações de dados e eu gostaria só de colocar sobre a questão aqui da diversificação produtiva porque é lei da constituição mineira é questão legal e também do governo federal que existe um percentual que é encaminhado para os municípios nada que o estado vai tirar do bolo dela mas que o estado possa direcionar essa política porque é uma política importante para subsidiar principalmente esses municípios que ocorreram a tragédia e esses outros que estão também numa fase difícil porque com ameaças com inseguranças como que fica as pessoas que saíram das suas casas foram morar em outros lugares e também aquelas pessoas que saíram sem nenhuma informação sem nenhuma capacitação então esse é o que eu deixo a vocês coloco aí que os deputados aqui com o conhecimento que tem com as suas regiões podem sim contribuir muito e que nós possamos aí unir esforços no sentido de poder trabalhar em prol das pessoas das políticas públicas o nosso muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado Obrigado.